Declaro aberta a 17ª reunião ordinária da Comissão de Saúde, da 1ª Sessão Legislativa e da 19ª Legislatura. A Presidência solicita que os senhores deputados registrem as suas presenças. A Presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a retomada do atendimento de urgência e emergência no Hospital João Penido, da cidade de Juiz de Fora, e receber e votar requerimentos. A Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do vereador José Carlos Lovantino, presidente da Câmara Municipal de Alto Caparaó, e do senhor Edésio Lourenço Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Passabem, ambos prestando informações relativas ao requerimento 1579. Oficio do senhor Rodrigo Souza Leite, presidente em exercício da Fundação Ezequiel Dias, prestando informações relativas ao requerimento 1721. Oficio do senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 1726, informando que não há previsão do novo edital da Secretaria, tendo em vista o atual contexto orçamentário do Estado e a recente nomeação de 607 servidores. Passamos à terceira fase da ordem do DIG, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de propostas da comissão. Sobre a mesa dos seguintes requerimentos que serão votados hoje, do deputado Douglas Melo, deputado que subscreve aqui a de vossa excelência nos termos do artigo sem entendimento interno, seja realizada a visita à Secretaria de Estado da Saúde, para, em conjunto com representantes do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça, buscar soluções para a falta de medicamentos no Estado e para o excesso de demandas judiciais na área da saúde. Em votação, requerimento, deputados Douglas, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Também do deputado Douglas Melo, solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedido de informações sobre o número de pacientes acometidos por doenças raras no Estado, e quanto desses pacientes tem acesso regular aos medicamentos necessários ao tratamento. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Também do deputado Douglas Melo, solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde, pedido de informações sobre os valores disponibilizados mensalmente para o cumprimento das demandas judiciais, que versam sobre medicamentos, de qual seria o valor gasto, caso os medicamentos convencionais disponíveis regularmente aos pacientes. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Do deputado Douglas Melo, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, que seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, as notas taquigráficas da 15ª reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a falta de medicamentos, de assistência farmacêutica do Estado, e seus impactos em pacientes acometidos por doenças raras. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado, requerimento da comissão. Os deputados solicitam que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências para disponibilizar aos usuários do SUS, ferramentas para que possam acompanhar os processos de compra e distribuição de medicamentos, com a finalidade de possibilitar o controle social desse processo. Em votação, os deputados que aprovam, não é que se encontra, aprovado. Do deputado Dalmo Ribeiro, o deputado que subscreve, requer que seja agendada a reunião dessa comissão, para entrega do voto de congratulação à Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Do deputado Dr. Wilson Batista, solicitando que seja encaminhado ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, pedido de providências para que a Gerência Regional de Saúde de UBAR seja elevada à categoria de Superintendência Regional de Saúde. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento de nossa autoria, neste momento nós passamos a palavra ao vice-presidente, deputado Dr. Wilson. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, requer, em termos regimentais, que seja realizada a audiência pública para debater as condições de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, no Estado. Para tanto, requer que sejam convidados responsáveis pela gestão desse serviço em todas as regiões de saúde. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Devolvo a palavra ao deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado. Esse requerimento, aproveitando aí a presença dos vereadores, da vereadora de juiz de fora, do nosso deputado Betão, grande companheiro, grande amigo, e informar que, no dia 25, agora, no mês de setembro, nós faremos um amplo debate sobre todas as unidades do SAMU nas grandes macro-regiões, para que eles possam estar aqui presentes, expor seus problemas. E, na verdade, essa reunião se destina a compor um forte apoio ao grupo do SAMU, a todas as unidades, a todos os consórcios intermunicipais, porque estão passando por situações muito complicadas. Há uma dívida muito grande do Estado com essas unidades. A União tem cumprido integralmente os seus repasses e os municípios estão com muita dificuldade. Acredito que em juiz de fora é a mesma coisa também. Porque, quando você faz o rateio pelos municípios ou em torno da cidade-sede, a gente vê que alguns colaboram, outros não colaboram, mas, na hora de cobrar do SAMU, todos cobram. E, se não houver um repasse, se não houver uma garantia financeira, eles vão, gradativamente, começar a diminuir os seus serviços. As ambulâncias já precisam ser substituídas, muitas delas com mais de um milhão de quilômetros rodados. Há uma defasagem na contratação de funcionários. Bases de implantação das unidades avançadas precisam ser ampliadas. Então, o SAMU hoje está do mesmo tamanho de quando começou. E a população cresce, os acidentes aumentam, as dificuldades aumentam. Então, eu quero convocar, convidar todos os presentes, de uma maneira muito especial a comunidade de fora, para que estejam presentes também nessa audiência e venham defender o consórcio macroregional do SAMU naquela região. Muito obrigado. Nós temos alguns requerimentos que serão recebidos hoje e serão votados na próxima reunião. do deputado Cleitinho Azevedo. O deputado que se subscreve requer de vossa excelência no termo do artigo de entendimento interno seja realizada a audiência pública para debater os problemas enfrentados pelos cidadãos no âmbito do tratamento fora de domicílio, que é o TFD, nas hipóteses de óbito do usuário durante o tratamento. Está recebido o requerimento, será votado na próxima reunião. de nossa autoria, o deputado que se subscreve e quer de vossa excelência no termo do artigo nos termos regimentais seja realizada a visita destas comissões aos hospitais regionais do Estado que se encontram com obras paralisadas, que se convidem representantes técnicos da Secretaria de Estado da Saúde, dos municípios e do Conselho Estadual de Saúde. Essa reunião também é uma reunião muito importante. Nós temos aí 12 hospitais que foram iniciados ainda no governo do governador Antônio Anastasia, ficaram paralisados no governo do Pimentel e agora o governo, ele informa que estará fazendo parcerias públicas e privadas para debater a situação desses hospitais, para terminar esses hospitais e, obviamente, serão entregues a organizações sociais para as suas gestões. E a Comissão de Saúde quer antecipar os fatos. Nós queremos aí uma discussão ampla com a comunidade, Betão, e faremos certamente lá na região, para as juízes de fora também, tem um hospital regional que está paralisado, não sei que estágio que está o hospital de juízes de fora, deve estar bem avançado, porque na época o secretário era o Antônio Jorge e deve ter dado um upgrade aí naquele hospital. Bom, mas, de qualquer maneira, está paralisado, muitos não foram sequer iniciados, como a cidade de Montes Claros, outros já, somente um começou a funcionar, que é na cidade de Uberaba, e outros já estão com 90% já concluídos, 95%, e nós queremos ir em cada cidade dessa, discutir com os vereadores, com os prefeitos, com as lideranças, para que a gente possa ter uma visão, uma ideia da importância, da importância, nós já conhecemos, que são extremamente importantes, mas uma visão em loco do que esses hospitais representam, para que a gente, então, possa aqui receber a equipe técnica da secretaria, em que eles estarão anunciando essas parcerias públicos-privadas e o retorno dessas obras. Serão muito bem-vindas, mas a gente tem que ficar com o pé na frente e o pé atrás, porque, na minha visão, segurança pública, educação e saúde são deveres inarriedáveis dos estados, da União e dos municípios. Outros serviços podem até serem repassados, patencerizados, mas saúde, a gente tem essa visão de que eles têm que ficar, efetivamente, com os gestores, sejam eles municipais, estaduais ou federal. A não ser que seja uma boa parceria e se o estado se declarar absolutamente incompetente para terminar esses hospitais e gerenciar esses hospitais. Então, esse requerimento será votado na próxima reunião. Deputado Arles Santiago. Qual é o número da lista aqui? Solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o número de mamografias realizadas no estado pelo SUS no período de 2010 a 2019. Também vai ser votado na próxima reunião. O deputado Arles Santiago seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre a situação atual do convênio 3541-2007, firmado entre o Ministério da Saúde e a Secretaria do que é a Secretaria de Estado de Saúde. Eu pediria à assessoria para que pudesse clarear mais esse requerimento. Porque só tem um número deles, 34, 35, 41, são milhares de convênios. Então, eu gostaria de que mais informação contida nesse requerimento. Se elas vieram, se elas chegarem, nós estaríamos votando nesse requerimento. Senão, vai ser devolvido ao autor. Deputado professor Clayton, solicitando que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que somente iniciem o processo de contratação das organizações sociais para a gestão das unidades da rede FEMIG, após discussão e aprovação pelo Conselho Estadual de Saúde. Também vai ser votado na próxima reunião. Bom, presidente. Eu tenho um requerimento aqui para ser apresentado nessa reunião e ser votado na próxima. Requerimento do deputado doutor Wilson que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para elaborar um plano de ação para agilizar os processos do SUS no Estado sobre a realização de exames necessários para o diagnóstico do câncer, conforme estabelece a Lei 22.433, de 2016, que dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica de neoplasia maligna. vai ser votado? Presidente, deixa eu só esclarecer a necessidade desse requerimento para vocês verem. Nós já aprovamos uma lei aqui na Assembleia, uma lei de imeotoria, em 2016, tratando do diagnóstico inicial do câncer, porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas hoje descobre a doença em uma fase avançada. Isso não só é prejudicial, principalmente, para o paciente, porque o câncer, em uma fase avançada, ele é uma doença incurável, e os custos ficam muito mais altos para o Estado. E essa lei já foi aprovada e o Estado, até hoje, na inércia dele, não providenciou nada para poder agilizar o diagnóstico do câncer. E agora, recentemente, semana passada, a gente vê em todos os jornais do Brasil um estudo feito para o Tribunal de Contas da União, mostrando que o diagnóstico tardio de câncer é gargalo para os pacientes do SUS. Isso é um jornal. demora em diagnosticar câncer pelo SUS, reduz chances de cura. Grande maioria dos pacientes com câncer do SUS em Minas Gerais já descobre a doença em fase avançada. E o próprio Tribunal de Contas da União divulgou, na semana passada, um pedido de solicitação ao Ministério da Saúde para que ele tome algumas providências para que isso não seja a realidade hoje dos pacientes oncológicos no Brasil. A média de tempo que o paciente espera para chegar ao diagnóstico do câncer no Brasil é 300 dias. Vocês imaginam um paciente começar com sintoma hoje de câncer. Isso é a realidade. Eu mostro inúmeros exemplos aqui. Se o paciente começar hoje com sintomas claros de uma doença maligna, ele não consegue esse diagnóstico em menos de 30 dias, em menos de 300 dias. Agora, você imagina o paciente conviver com uma doença 300 dias. No mínimo, essa doença vai agravar, vai agravar, a ponto dela não ser mais curada. Aí, depois de 300 dias, esse paciente vai chegar num pronto-socorro ou com uma obstrução intestinal, se for um tumor de intestino, já sem condições de remover o tumor. Se for um tumor de vias aéreas, esse paciente vai entrar numa insuficiência respiratória, vai chegar num hospital lá em insuficiência respiratória, podendo, às vezes, só fazer uma traqueostomia, não tem mais jeito de remover a doença. E isso é o que nós convivemos aí no dia a dia hoje. Quem atende câncer, eu sou oncologista e vejo isso por inúmeras e inúmeras vezes. Toda vez que eu atendo um paciente com doença avançada, eu sempre pergunto para ele o que aconteceu por você não ter sido resolvido essa sua doença há tempos atrás. É a dificuldade que eles encontram. Doutor, eu fui no médico há seis meses atrás, ele me pediu uma colonoscopia, eu levei na Secretaria de Saúde, até hoje não me falaram quanto que eu vou fazer. Eu duvido que alguém, se esses pedidos estão sendo agendados. Não, não. Entrega na Secretaria de Saúde, parece que aquilo não valeu de nada. O paciente volta para casa na vã esperança de que um dia ele vai ser chamado para ir fazer a colonoscopia, nunca vai ser chamado. então todos os pacientes hoje que chegam com essas doenças avançadas foi culpa, foi um despreparo do atendimento público em atender esse paciente oportunamente. E isso não só é grave, é claro que é muito mais grave para o paciente porque hoje ele vai conviver com uma doença incurável, vai ter uma sobrevida às custas do seu próprio sofrimento. E o Estado vai gastar com ele muito mais. hoje um câncer de mama no estágio inicial você cura a doença se a doença tiver limitada somente a mama você cura essa doença com apenas uma cirurgia que não passa de 5 mil reais. Se essa doença alcançar a axila que em meses em questões de 3, 4 meses essa doença alcança a axila já é uma metástase esse paciente não vai ser mais curado e o Estado não vai gastar com ele menos de 200 mil reais. Mas parece até que é proposital o Estado o Sistema Único de Saúde a União propositalmente eles trataram a doença na fase avançada porque isso é um custo elevadíssimo mas quem beneficia com isso são as indústrias farmacêuticas os pacientes ficam fazendo quimioterapia paliativa sem nenhum benefício. Então nós já fizemos essa lei aqui no Estado de Minas Gerais há dois anos atrás para que o paciente com sintomas do câncer não ultrapasse há 30 dias para ter o seu diagnóstico confirmado e o seu tratamento iniciado. nós vamos curar muito mais pacientes e o Estado vai gastar muito menos e nós propusemos para o Estado criar habilitar nos hospitais regionais um centro específico para diagnóstico oncológico com uma colonoscopia com uma biópsia para um tumor de mama com uma endoscopia digestiva alta para o paciente fazer uma biópsia de um tumor gástrico é simples. Isso não custa mais do que 500 mil reais habilitar um centro num hospital regional e pagar o justo porque hoje para uma biópsia de mama o SUS paga 70 reais só a agulha custa 110 reais só a agulha para fazer biópsia e ainda tem ultrassom tem o trabalho médico e tem o ambiente hospitalar tem a taxa hospitalar para uma biópsia para uma colonoscopia o SUS não paga 30 reais então ele já paga muito abaixo do custo exatamente para o paciente não fazer o exame para o paciente conviver com a doença a doença agravar e aí depois o SUS vai lá e paga 300 mil 400 mil 500 mil no tratamento quimioterápico paliativo aí não tem dificuldade nenhuma hoje está provado Brasil afora para o paciente iniciar a quimioterapia não precisa basta apenas a biópsia e a comprovação da metástase ele chega em vários hospitais do Brasil e começa a quimioterapia no dia seguinte já tem estudo do Tribunal de Contas da União mostrando que tem muito mais pacientes fazendo quimioterapia do que realmente deveria estar fazendo então é realmente uma indústria um comércio em cima das doenças é o Estado é as indústrias farmacêuticas é alguém se beneficiando da doença dos pacientes porque tratar a doença inicial só beneficia o paciente não beneficia mais ninguém mas essa indústria farmacêutica hoje eles querem tratar o paciente até no dia do atestado de óbito e tem relatos aí em hospitais que o paciente depois de morto ainda continuou pagando quimioterapia então é um absurdo o que acontece hoje na oncologia e o que a gente vê o Estado ainda querendo fazer é abrir mais centros de quimioterapia paliativa e nenhum do diagnóstico ou seja o Estado não quer saber se a pessoa sabe dirigir ou não se ela tem uma carteira se eu preparei para ela ter uma carteira de motorista mas eu dou uma Ferrari para ela porque as indústrias ganham o vendedor da Ferrari ganha o paciente capota com ela na primeira esquina perdeu-se a Ferrari perdeu o paciente mas muita gente ganhou em cima disso agora ensinar o paciente dar uma carteira para ele ensinar ele a dirigir e manter ele vivo o Estado não tem esse interesse então o cara se menta é um absurdo que está acontecendo hoje na oncologia em Minas Gerais e no Brasil ninguém toma nenhuma providência para poder o paciente ter sua doença descoberta no início e ficar curada com muito menos custo para o Estado e com um benefício incomparável para os pacientes muito obrigado doutor Wilson seu requerimento está sendo recebido veio um depoimento muito importante de um médico que trabalha em hospital e é talvez uma das maiores referências em cirurgias oncológicas de Minas Gerais e ele passa por dificuldades e tudo que ele disse é absolutamente correto absolutamente correto o paciente tem um câncer na fase inicial o Estado enrola não fornece condições para que esse diagnóstico seja comprovado e o tratamento seja imediatamente instituído porque quando ele é descoberto na fase inicial o tratamento é mais simples menos oneroso e a chance do paciente se arar é muito maior e esse paciente vai passando um mês dependendo do câncer um mês faz diferença câncer de mama um mês faz diferença se você pega uma mulher com câncer um nódulo pequenininho e muitas vezes depois de um mês esse nódulo já triplicou de volume e já deu metástase então é isso que está acontecendo é a falta de sensibilidade tem médico que quer trabalhar trabalha pelo SUS e quer trabalhar e tem médico que às vezes enrola mesmo e isso não pode acontecer então o requerimento está sendo recebido doutor Wilson bem como o outro requerimento de vossa excelência que solicita também providências para fiscalizar o cumprimento da lei 22.433 que dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessários para a confirmação de hipóteses diagnósticas de neoplasia maligna então nós vamos votá-lo na próxima reunião muito bem essa fase agora já terminou nós estendemos um pouquinho esperando aí a presença das senhoras e dos senhores nós queremos agradecer muito pessoas iguais vocês que saíram de Juiz de Fora passando por essa estrada terrível é uma estrada que há pouco tempo atrás Betão nós abordamos aqui o tema de que a via 040 que cobra um pedágio dessa estrada depois de alguns anos explorando a população cobrando um pedágio caro e quando chegou já no momento em que ela precisava executar as obras as grandes intervenções você vai ali perto de Congonhas é um terror você passar ali nas pontezinhas estreitas caminhão vindo lá de cima despencado de trás você fica numa situação difícil e essa via 040 quando chegava no momento dela começar a ter as grandes intervenções gastar o dinheiro que ela recebeu durante tantos anos ela pediu uma uma relicitação da obra você imagina olha eu já vi tudo nesse país agora relicitação de uma licitação pública por quê? porque não quer tirar o din-din do bolso não quer fazer o que é devido e se o governo federal aceitar esse precedente vai virar moda a gente está vendo de tudo aqui o cara pedir refinanciamento por causa da relicitação de uma licitação de uma privatização de uma rodovia tão importante como a 040 que liga Brasília até Juiz de Fora ele parece de Juiz de Fora para lá estão muito bem o dinheiro é mais alto ainda os pedágios mais altos ainda já estão duplicados agora para Belo Horizonte grandes trechos precisam ser duplicados então queria dar boa vinda a vocês que vieram cumprimentar esse grande amigo que nós temos aqui na Assembleia o nosso deputado Betão bravo guerreiro combativo não deixa não leva desaforo para casa isso é muito importante vocês têm um grande deputado representando Juiz de Fora que é o nosso amigo Betão e vão dar uma salva de palmas ao Betão aqui também isso é muito importante é isso aí nós vamos fazer a composição da mesa aqui a audiência ela espero que ela transcorra na melhor maneira possível o tema é muito importante é um hospital fundamental para Juiz de Fora e principalmente para as cidades e o entorno de Juiz de Fora Betão não me mostrava ali o mapa a localização dele uma localização estratégica e as pessoas quando chegam lá está fechada a urgência e a emergência tem que a vez atravessar a cidade toda dentro de uma ambulância dentro de um táxi dentro de um carro no lombo não é no lombo de cavalo mais que o Juiz de Fora já não tem isso mais mas muitas vezes correndo risco de morrer dependendo da gravidade do caso de urgência e emergência então eu queria me solidarizar ao nosso querido deputado Betão a cada uma de vocês e vamos fazer o possível o governo do estado alega que não tem dinheiro para nada a saúde pública eu nunca vi uma situação tão difícil na vida da gente Minas Gerais infelizmente está num dos últimos lugares na prestação de serviços públicos na área da saúde o governo deve ao SAMU deve aos hospitais deve aos municípios tem algum secretário municipal de saúde aqui secretário municipal de saúde de Juiz de Fora o senhor deve ser mais um coitado aí que está correndo atrás de recursos para levar aí ao povo de Juiz de Fora então deve tudo felizmente nós temos visto aí uma boa vontade muito grande do atual secretário eu doutor Wilson nós passamos aqui os últimos quatro anos da administração do Pimentel Betão não gosta que fala muito do PT não mas eu estou falando do Pimentel viu Betão e ele sucateou a saúde pública de Minas Gerais a verdade é essa foi terrível sofremos muito aqui fomos esfoliados vivos todo dia hospital fechando e eu espero agora que o atual secretário ele possa ter mais sorte ele possa conseguir sanear as contas do estado de Minas Gerais possa pagar o que deve reestruturar o IPSEG reestruturar a rede FEMIG e nos dar aí um alento melhor pelo menos uma luz no fim desse túnel escuro que nós estamos vivendo há tantos anos e o hospital João Penido eu não conheço pessoalmente mas por informações do deputado Betão ele tem uma história muito grande um trabalho muito grande e as obras já estão concluídas se fosse para começar tudo de novo vamos construir um pronto-socorro vai gastar aí 20 milhões eu falava senhor Betão não faz essa audiência não mas a obra está pronta é só aumentar aí os recursos na área de urgência e emergência de média e alta complexidade que o senhor secretário de saúde ali vai dar conta de poder colocá-lo e parece que a saúde lá a gestão é plena não é isso? de Juiz de Fora e é mais um hospital para atender a cidade de Juiz de Fora e as cidades vizinhas então neste momento nós vamos compor a mesa muito bem então nós vamos convidar para ter assento à mesa a senhora Ana das Graças Cortês é vereadora da Câmara Municipal de Juiz de Fora e é a primeira vice-presidente da Câmara Municipal a Ana ela está representando Luiz Otávio Fernandes Coelho que é o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora e eu gostaria que os senhores vereadores se sintam representados aí pela nossa vereadora aqui na mesa Daniel Ortiz Daniel Ortiz que é diretor do hospital João Penido bom dia bom dia presidente bom dia 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 Rodrigo Coelho de Almeida secretário municipal adjunto de saúde e juiz de fora e nesse ato ele apresenta o senhor Antônio Carlos Guedes que é o prefeito da cidade de Juiz de Fora é isso mesmo? Antônio Carlos Guedes Alves porque é grande demais eu estou economizando um pouco tá bom muito bem eu convido também a tomar assento a mesa o senhor Gilson Lopes Soares é o superintendente regional de saúde de Juiz de Fora eu indago se há algum representante excluindo aí o Gilson que obviamente apresenta também o Estado mas se há algum representante da Secretaria de Estado da Saúde porque o senhor o senhor secretário foi convidado eu gostaria de saber se se tem algum representante da Secretaria de Saúde aqui muito bem se Maomé não vai à montanha a Maomé vai à Maomé o senhor secretário de Saúde vai receber tudo que for discutido aqui na casa aqui e as notas taquigráficas da reunião eu havíamos também convidado o senhor Otto Levy que é o secretário de Planejamento o senhor Fábio Baquerelli Vitor presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais está presente tem algum representante da FEMIG não né o Emerson Damião Duque prefeito da Prefeitura Municipal de Chácara está presente Palmas para o senhor prefeito mas ele merece as palmas também viu claro o Emerson Damião Paulo César Santos Neves prefeito de Guarani Lúcio Alvim secretário de Saúde representando Estevam de Assis que é o prefeito municipal de Goianá Valtenberg Pereira chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Goianá Edelson Edelson Sebastião Fernandes que é o prefeito municipal de Coronel Pacheco e José José Roberto da Silva presidente da Comissão de Moradores da Região Nordeste já pode candidatar vereador na próxima Luiz Arthur Moura quero registrar a presença do senhor Luiz Arthur Moura gerente assistencial do Hospital João Penido Marlon Siqueira Rodrigues Martins que é vereador da Câmara Municipal de Rio de Fora que é o Marlon levantem Marlon para o pessoal te ver também Hitler Wagner muito bem aí o nosso vereador Carlos Alberto de Melo vereador Sargento Melo Luiz Cláudio Lopes Alvin vereador vereador é vereador de Goianá Derli Alves Ribeiro vereador de Goianá muito bem Paulo Lopes Paulo Lopes de Toledo também vereador de Goianá muito bem vereador 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 Kennedy levanta aí Kennedy e o vereador calma deixa eu falar primeiro o vereador Obama Júnior levanta aí é isso aí sejam todos bem vindos a brincadeira foi para descontrair um pouquinho o almoço o Betão vai oferecer para vocês depois tirar dinheiro das pôr do PT é difícil bom então eu queria agradecer muito a presença pois não Geraldo Celi Roberto vereador de Goianá muito bem sejam bem vindos muito obrigado pela presença a nossa reunião começa agora o assunto é sério chega de brincadeira vamos aí a nossa discussão o nosso debate nós vamos ouvir primeiro vou passar a palavra para o Betão é o autor do requerimento depois eu vou passar a palavra para as pessoas que estão aqui na mesa e posteriormente eu vou abrir um tempo para que as pessoas possam se inscrever tá eu vou abrir aí 15 inscrições para que as pessoas possam se inscrever e usar o microfone e falar o que quiser né e a nossa reunião então ela vai transcorrer nesse clima de muita cordialidade de muita participação e com muita objetividade tá certo peço a Deus que nos ilumine peço a Deus que a gente possa sair daqui né com boas colocações e que a gente possa apresentar a secretaria eu me comprometo como presidente da comissão de saúde da assembleia de minas eu sou o deputado carlos pimenta eu sou médico também sou da cidade de montes claros e eu me comprometo a fazer o possível para que o pleito de juiz de fora de goianá e de outras cidades eles possam encontrar respaldo junto ao governo do estado neste momento nós passamos a palavra ao vereador betão que é o proponente dessa audiência obrigado deputado carlos pimenta vou usar da tribuna perfeitamente fica à vontade bom dia bom dia senhor presidente carlos pimenta deputado wilson batista a todo o público presente aqui senhor deputado presidente as pessoas se auto organizaram para poder participar dessa audiência pública aqui em belo horizonte uma audiência que na verdade foi convocada a pedido das pessoas que foram mandando e-mail e mensagens para o nosso gabinete então queria cumprimentar todos vocês que puderam estar presente aqui hoje nessa importante discussão cumprimentar os vereadores de goianá ao vereador sargento melo vereador marlon siqueira vereador sargento melo é presidente da comissão desta comissão formada na câmara municipal que está tratando desse assunto vereador marlon siqueira os nossos três vereadores famosos aqui o kennedy hitler e obama além da vereadora ana do padre frederico presente aqui também nessa reunião e a todos os convidados que estão aqui hoje que puderam participar dessa audiência pública senhor presidente uma outra questão antes de eu iniciar aqui a discussão é que está virando praxe por parte do governo estadual não comparecer às audiências públicas que são convocadas aqui pela Assembleia Legislativa essa é a quarta audiência que eu estou participando em que os representantes do governo do estado são convidados e não comparecem pra fazer uma discussão então isso já aconteceu na comissão do trabalho pra tratar sobre os trabalhadores da CEMIG aconteceu na comissão de educação também pra tratar sobre fechamento de turmas aconteceu na comissão de meio ambiente e agora nesta comissão aqui da saúde que é a primeira vez que eu participo da reunião desta comissão não sei qual atitude que vai ser tomada normalmente as outras comissões acaba sendo aprovado um requerimento de convocação em vez de convite obrigando ao secretário estar presente numa reunião como essa eu acho que é no mínimo uma falta de respeito vem tanta gente lá de Judifora de Goianá de cidades adjacentes e o secretário que está aqui na cidade administrativa ou um representante pelo menos não está presente aqui na nossa discussão mas muito bem é para que os senhores e as senhoras aqueles que estão nos assistindo possam entender do que nós estamos falando nós pedimos para fazer um print ali daquela imagem de satélite que está lá na televisão não sei se está aqui na frente também não sei se está aparecendo só para os deputados poderem entender essa área mais esbranquiçada aqui é a mancha urbana de Judifora está numa a foto está numa altitude muito grande numa escala do mapa muito pequena e este ponto aqui é o hospital onde está localizado o hospital doutor João Penido então ele está localizado na região nordeste e atende aqui eu não sei se dá para ampliar a imagem então atende diversos municípios aqui também além da da população de fora da região nordeste aqui principalmente mas atende diversos municípios aqui Chacra Coronel Pacheco Goianá Tabuleiro pessoal de Roche de Minas ou seja são mais de 34 cidades no entorno presidente e que as pessoas em caso de necessidade de tratamento ou principalmente no caso que nós estamos discutindo aqui de um atendimento de urgência e emergência ele se dirigia para o hospital doutor João Penido com o fechamento dessa dessa porta de entrada a pessoa para ter um atendimento no caso de uma urgência e emergência ele tem que atravessar praticamente juiz de fora tudo vou pedir para colocar na outra foto não sei se eu mesmo consigo quem está aí eu aqui então seu presidente Carlos Pimenta só para ter uma noção esse trajeto que é feito aqui ele tem que atravessar para a cidade toda para chegar no hospital mais próximo normalmente ao HPS que é o atendimento de a porta de entrada e esse trajeto pode levar entre 40 minutos a mais de uma hora dependendo do trânsito que estiver lá no centro de Juiz de Fora ou seja uma pessoa que tem um problema uma urgência lá em Goianá de Goianá até o hospital João Penido quanto tempo leva mais ou menos a pessoa 20 minutos 25 a 30 minutos mas do João Penido até no HPS ele vai gastar uma hora para poder ser atendido e isso senhores que são doutores sabem que faz toda uma diferença no atendimento e mesmo as pessoas que moram na região nordeste então o fechamento dessa ala deputado Carlos Pimenta ele se deu ainda no governo Anastasia ele foi fechado em 10 de abril 2014 pelos dados que a gente tem aqui alegando que eram necessárias reformas no CTI para adequação de acordo com as exigências feitas pela vigilância sanitária e ficou suspenso durante esse está suspenso durante todo esse período então atinge aproximadamente 70 mil pessoas o fechamento dessa e o fato inclusive de não ter uma UPA lá naquela região obriga as pessoas a se deslocarem para o centro da cidade a prefeitura de Juiz de Fora já ainda na época do do ex-deputado estadual Bruno Siqueira já havia se colocado com interesse e resolver esse problema e em outubro de 2017 se eu não estou enganado foi realizada uma audiência pública lá na na Câmara Municipal para poder estar negociando com a FEMIG essa a reabertura desse setor na época eu acho que ainda hoje aí eu acho que aí depois o o diretor do hospital pode nos dar mais precisão é a direção da FEMIG queria um valor superior a um milhão de reais para poder fazer esse atendimento e a prefeitura alegando problemas a FEMIG alegando problemas com a questão da lei de responsabilidade fiscal e a prefeitura oferecendo algo em torno de 150 mil mensais na época foi conquistada através também do vereador Marlon acho que da comissão uma ambulância para poder estar de plantão uma base ali naquela naquele hospital também mas isso também foi para o Ananeri ou seja então a população ela continua desassistida em toda aquela região que pega lá o aeroporto internacional Itamar Franco onde está localizado ali Guayaná Rio Novo e a região nordeste de fora totalmente desassistida cinco anos sem funcionamento o hospital regional da zona da Mato que o senhor se refere que também foi iniciado na época do governo de Antônio Anastasia ele se encontra parado ele está com a estrutura física pronta mas falta ainda colocar todo o equipamento dentro do hospital que seria o hospital mais próximo daquela região se estivesse em funcionamento e é essa e é esse o interesse de estar fazendo essa discussão e por isso nós convocamos essa audiência pública aqui para a Assembleia Legislativa sugiro seu presidente inclusive que caso essa comissão vá fazer uma visita ao hospital regional lá em Juiz de Fora que possa comparecer à Câmara Municipal quem sabe para estar levando essa discussão aqui também do hospital Dr. João Pinido para a Câmara Municipal que pode ser inclusive transmitido pela nossa TV Câmara que tem sinal ligado aqui com a TV Assembleia de Minas Gerais então senhor presidente sem muita delonga para deixar o pessoal falar aqui também o nosso público que veio acompanhar essa audiência pública eu encerro por aqui e vamos ao debate muito obrigado senhor presidente Obrigado companheiro deputado Betão essa sugestão aí de no momento em que nós formos fazer a visita técnica ao hospital regional de Juiz de Fora com certeza nós estaremos também fazendo uma visita em conjunto com a Câmara Municipal ao hospital João Pinido eu acho que são dois assuntos extremamente importantes são localizados na mesma cidade não há por que não visitar o hospital João Pinido muito bem eu vou passar a palavra aos nossos convidados que aqui estão estabelecer primeiro um prazo aí de de cinco minutos pode ser? se for preciso prorrogar a gente prorroga mas de cinco minutos inicialmente nós convidamos o senhor Daniel Ortiz diretor do hospital João Pinido para que possa fazer a sua exposição assim antes eu queria fazer um convite para que o senhor Jorge Ramos que é secretário executivo do consórcio de saúde possa do conselho municipal de saúde possa tomar assento à mesa por favor e quero registrar a presença da senhora ouvidora da saúde senhora Samanta Boechat com a palavra o senhor Daniel Ortiz Mioto diretor do hospital João Pinido bom dia deputado presidente bom dia aos demais componentes da mesa agradeço o convite deputado Betão é importante esse momento para que a gente possa expor esta discussão antiga né dessa fechamento do ambulatório a reabertura enfim cumprimento a todos os presentes vereadores aqui de juiz de fora na pessoa da representante do presidente da câmara vereadora Ana grande figura de juiz de fora cumprimento principalmente aí todos os cidadãos que estão aqui presentes vieram aí provavelmente saíram de madrugada para vir aqui né conseguir chegar no horário da audiência tem que parabenizar vocês deixar claro eu vou fazer uma breve exposição aqui eu posso chamar do meu hospital porque eu considero meu hospital assim como é da vereadora Ana como é do deputado como é de cada cidadão o hospital é público ele é nosso a gente tem que definir o que vai ser feito eu estou apenas como gestor desde 2017 em janeiro deputado eu tomo eu faço a gestão do hospital estou nomeado para isso e com muita responsabilidade e dedicação é que eu venho executando essa essa nobre função fico feliz assim por ser um hospital que eu considero também meu eu tomo conta dele como se assim o fosse com o carinho e a dedicação quem trabalha lá pode acompanhar isso é a gente toma conta até papel pregado na parede eu pego no pé da turma não deixo sujeira não deixo fazer nada errado cobro presença dos servidores dou condições aos servidores mas das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei lá foi fazer uma reforma bem bem assim básica no refeitório onde os onde os servidores faziam fazem hoje alimentação em função de uma obra que está paralisada há mais tempo do que essa discussão em função de uma ampliação lá do refeitório o pessoal foi para uma lavanderia que estava desativada Leny bom dia representante sindicato ela pode confirmar o que eu estou falando acho que a primeira coisa que eu falei eu falei poxa o pessoal almoça janta aqui numa condição ruim vamos pelo menos fazer uma pintura dar uma melhorada nas mesas acho que a condição para os servidores é muito importante porque reflete com certeza no atendimento aos cidadãos enfim o hospital é ligado a rede FEMIG a quem eu represento aqui hoje deputado represento sim o presidente da FEMIG e o estado está aqui representado pelo Gilson superintendente regional de juiz de fora que aqui representa a secretaria de estado de saúde como eu disse estou lá desde janeiro de 2017 o hospital para que a gente possa ter noção para quem não o conhece é um hospital geral que tem 200 leitos sendo 38 UTIs nós temos UTIs neonatais temos UTI pediátrica temos UTI adulto hoje leitos de UTI adulto principalmente são leitos extremamente carentes na região é aquilo que acho que é a maior dificuldade na saúde eu creio que não só na região nossa lá mas é no estado porque o cidadão quando está precisando de um leito de UTI está na UPA vereadora é onde ele encontra infelizmente muitas vezes vem a óbito por falta de um leito de UTI a gente sabe da dificuldade né deputado e a gente está batalhando para poder ampliar de 10 para 20 leitos concluímos uma obra que depois eu vou explicar direito foi ampliação para isso hoje nós estamos nesse processo para poder fazer esse atendimento com 20 leitos no total hoje o hospital por mês mais ou menos nós temos aí 400 internações entre clínicas diversas fazemos cerca de 150 cirurgias consultas ambulatoriais reguladas pela prefeitura temos uma média de 2.600 consultas a nossa maternidade ela tem porta 24 horas e é referência de alto risco na região hoje nós temos a estrutura bem avançada para para as grávidas que estão em alto risco são referenciadas todas para o hospital em função principalmente das UTIs e do corpo médico que nós possuímos a estrutura toda em funcionamento na maternidade nós temos cerca de 700 consultas por mês e fazemos cerca de 110 partos todo mês entre cesáreas e partos normais além de exames diversos ecocardiogramas eletrocardiogramas ultrassomografias raio-x tomografia endoscopia CPRE colonoscopia broncoscopia além dos exames laboratoriais cerca de 15 mil exames e temos também 15 mil exames mês o centro de reabilitação onde são referenciados aqueles pacientes que precisam de uma readaptação para uso de cadeira de roda prótese enfim ou seja o hospital está em pleno funcionamento o detalhe maior aí que é o pleto dessa dessa parte da população é a questão do atendimento de urgência e emergência que realmente ficou carente desde o fechamento em 2014 o SUS na região ela tem a gestão plena onde a prefeitura municipal é a gestora certo o hospital é um prestador de serviço assim como outros hospitais então basicamente como funciona deputado todos os hospitais tem uma série de características e existem questões que a gente pode atender e questões que a gente não pode em função dos nossos materiais nossos equipamentos nossos profissionais por exemplo ecologia a gente não tem a menor condição de atender então não existe como a gente contratualizar isso com a prefeitura porque não tem como atender então tem as especialidades que a gente tem capacidade técnica é feito através de uma contratualização com o gestor pleno que hoje é o secretário municipal de saúde é feito um contrato e esse contrato ele está em vigor em funcionamento estamos atendendo esse contrato eu lamento um pouco assim a não vinda do secretário atual municipal de saúde doutor Marcio Itaboraí que inclusive foi o diretor do hospital quando ele foi fechado quando esse ambulatório foi fechado ele poderia assim a gente poderia debater essa questão do porquê que foi fechado que eu acho ficou um mal entendido assim em relação a questão da obra e eu fui descobrindo isso com o tempo porque quando eu cheguei para administrar o hospital uma das missões era vamos tentar abrir esse ambulatório que a população é muito carente nesse sentido qual que é o maior problema não o problema foi por causa da obra corremos atrás fizemos de tudo para terminar as obras que obras que eram essa ampliação da UTI está certo e algumas outras estruturas do hospital que foram ampliadas melhoradas enfim e na época parece que tomou-se a decisão de fechar o ambulatório para transferir parte da UTI para aquela área então teria que ser fechado o ambulatório eu discuto isso eu acho que tinha outras áreas para serem usadas para essa ampliação hoje eu como gestor eu tomaria essa decisão vou fechar o ambulatório para executar uma obra eu acho muito pertinente isso é uma pena que o secretário não está aqui para poder discutir isso aqui publicamente enfim conseguimos concluir a obra deputado Betão a obra está pronta temos espaço para além dos 10 litros que estão em funcionamento temos espaço para mais 10 e não conseguimos até agora viabilizar o funcionamento em função da falta de pessoal o estado não consegue viabilizar esse pessoal material e equipamento a gente já está buscando caminhos para poder equipar o hospital inclusive já estamos estartando inclusive a habilitação o doutor Luiz Arturo aqui esqueci até de citá-lo é o nosso gerente assistencial está algum tempo já no hospital e passou por diversas fases ambulatório funcionando ambulatório fechado hoje e sabe da situação que a gente tem as dificuldades enfim se for necessário ele vai poder contribuir por isso que ele veio comigo para essa reunião enfim essa discussão é interessante busquei na época o deputado até Noraldino Júnior que me ligou falou que estaria chegando para essa reunião aqui está atrasado negociou através de emenda parlamentar recursos porque o estado não teria dinheiro para terminar a obra faltava se não me engano uma obra de 8 milhões faltava 1 milhão e fizemos uma intervenção no governo anterior uma negociação de emenda parlamentar enfim conseguimos o dinheiro concluímos a obra como eu disse e porém chegou no ponto que a gente tivesse estrutura de pessoal de equipamento de material e de sustentação de um eventual serviço seja ele de ambulatório 24 horas porta aberta ou algum outro é muito complicado hoje deputado para o senhor ter uma ideia a despesa do hospital ela gira com o custeio todo e pessoal ela gira em torno de 9 milhões e 300 para manter o hospital funcionando eu tenho um contrato com a com a prefeitura deputado de 850 mil 850 mil o estado complementa o restante para dar os 9 milhões e 300 então a participação do estado assim é praticamente de 95% do funcionamento do hospital então assim eu recentemente ouvi uma uma pessoa falando assim o estado tinha que contribuir mais desculpa eu acho que a pessoa é que tinha que se informar mais porque não é a realidade a realidade é outra é essa que eu estou passando e isso eu provo por A mais B o estado patrocina aquele hospital e o estado está cumprindo a função dele social que é o atendimento à saúde enfim não estou aqui para fazer nenhum tipo de reclamação ao contrário acho que nós temos que cumprir esse papel porém para viabilizar qualquer tipo de serviço é complicado hoje a gente não consegue mais hoje nós estamos no caminho inverso nós estamos buscando aqueles serviços que não fazem falta se é que tem algum para tentar reduzir eles diminuir porque a gente não consegue mais patrocinar isso é uma bola de neve que chegou no seu limite então não existe uma proposta de chegar e falar o estado põe mais um serviço aí acabou acabou não tem jeito enfim deputado nós temos essa dificuldade em relação ao atendimento de urgência e emergência eu acho importante assim depois eu volto a fazer qualquer tipo de intervenção o Fabio eu peço que o senhor conclua porque você já falou 10 minutos só para concluir então eu queria a gente ouvir a população de fato deve ter as pessoas inscritas enfim os representantes aqui na mesa para que a gente de fato ouça o que o pessoal está querendo para tentar achar uma solução está certo e aí posteriormente a gente se tiver alguma dúvida alguma intervenção necessária estamos à disposição bom muito obrigado bem eu queria que o senhor anotasse para a gente e depois no final eu vou voltar aos membros da mesa para responder alguns questionamentos primeiro eu queria saber qual que é a produção do hospital pelo SUS que na verdade o hospital o estado não repõe oito milhões e tanto não o hospital produz ele recebe pelo SUS pelo serviço prestado as internações a parte de de UTI a parte de cirurgias então eu queria saber qual que é esse volume porque historicamente os hospitais da FEMIG eles têm baixa capacidade de produção não sei por que se você fizer um levantamento eu estou falando em cima de levantamentos que a comissão tem feito em todos os hospitais da FEMIG de Belo Horizonte você vai no Alberto Cavalcante vai no Júlia Kubitschek vai lá no João XXIII vai no João Paulo são hospitais envelhecidos hospitais toda a década de 60 precisa de uma reformulação muito grande hospitais que tem uma alta permanência de pacientes nos leitos se você pegar um hospital particular é quase que a metade dos hospitais da rede FEMIG os hospitais da FEMIG historicamente falta gestão para os hospitais da FEMIG talvez pela falta até de iniciativa de liberdade falta gestão estou falando lá do João Penido não talvez o João Penido também esteja dentro desse perfil dos hospitais da rede FEMIG e é por isso que o Estado está tentando fazer tudo isso então eu queria saber a produção o senhor me trouxe mais dúvida do que esclarecimento porque o senhor está aqui representando a rede FEMIG e o senhor não está falando querendo perguntar a um gestor passado que já saiu eu acho que nós temos que ter essa clareza de colocar as coisas expor aqui para a gente poder ter uma visão população não veio de fora para poder sair com mais dúvida não nós queremos uma gestão então a segunda pergunta não sei se o senhor pode responder mas eu fiquei na dúvida se não está abrindo o pronto-socorro pronto-atendimento PA do hospital é por uma opção da FEMIG ou por falta de recurso ou por falta de material humano de material então nós precisamos ter uma noção para a gente poder cobrar porque quem poderia nos responder qual é a programação da FEMIG com relação de uma opinião é o senhor o secretário não está aqui o presidente da FEMIG não está aqui e no começo da sua fala o senhor falou que está representando a FEMIG então é importante que a gente traga esses esclarecimentos essa reunião está passando para toda Minas Gerais ela está passando no canal aberto nos canais fechados na TV Câmara população de juiz de fora está assistindo o que está acontecendo aqui e nós queremos sair daqui pelo menos com informações seguras para que a gente possa fazer as cobranças certas para as pessoas certas vir aqui para vocês passear para cá não adianta nada não a comissão de saúde Beto aqui para a gente não tem questão de política se tiver que criticar governador do PSDB vamos criticar do PT vamos criticar quem precisa de informações de serviços de qualidade são os usuários do SUS aqui FEMIG não é a FEMIG o modelo está errado está errado o governo está querendo consertar e eu preciso dessas informações porque eu quero estabelecer daqui uma trincheira em defesa dos SUS em defesa dos SUS de a gente falar o SUS é uma porcaria é coisa nenhuma o SUS é a única porta de entrada que tem para os pacientes brasileiros quem não tem plano de saúde tem que bater na porta do SUS e o Estado não pode ter uma rede de hospitais de tanta importância como a rede FEMIG lá em Juiz de Fora com João Penito se ele não propuser algo que possa representar o interesse dos usuários eu não estou aqui para representar o interesse de sindicato nem de funcionário nem de ninguém eu quero representar o interesse dos funcionários porque na hora que a dor apertar com a barriga com a barriga doente vocês vão bater na porta do hospital então é importante que a rede FEMIG nos responda nos responda Daniel qual é a intenção dela você vai falar assim não, nós não vamos abrir o hospital o hospital a vocação do hospital é atendimento na área de internação na área de maternidade e tudo pelo menos vocês tem uma ideia agora ficar com essa esperança vai abrir e não vai vai e não vai e essa pergunta eu vou levá-la ao presidente da FEMIG e ao secretário de saúde eles tem que dar um ponto final chega de enrolação chega de embromação do povo eu passo a palavra eu passo a palavra ao senhor Rodrigo Coelho de Almeida secretário municipal adjunto de saúde bom dia a todas bom dia a todos cumprimento aqui o presidente deputado Carlos Pimenta cumprimento o deputado Wilson nosso conterrâneo de Juiz de Fora irmão do Luiz Carlos trabalhou inclusive na prefeitura de Juiz de Fora cumprimento aqui os vereadores Ana do Padre Federico Wagner vereador Marlon sargento Melo Obama vereador Kennedy cumprimento aqui também dentro do controle social todos os nossos conselheiros que estão aqui de saúde cumprimento a nossa ouvidora municipal de saúde Samanta Borchiar cumprimento o nosso representante à mesa secretário executivo do conselho municipal de saúde Jorge Ramos cumprimento representante da superintendência regional de saúde Juiz de Fora Gilson Lopes cumprimento 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 o nosso grande amigo conselheiro esse grande lutador Zé Roberto que está aqui representando Juiz de Fora cumprimento também todos os telespectadores aqui da TV Assembleia e dos demais convidados que estão aqui hoje que se deslocaram de Juiz de Fora como eu também fiz para estar aqui representando nosso município e cumprimento o diretor do hospital João Penino Daniel Ortiz muito bem vem aqui hoje a pedido do nosso prefeito Antônio Almas e do doutor Márcio Taboraí secretário de saúde representar a prefeitura de Juiz de Fora com o objetivo de somar esforços da secretaria de saúde pois entendemos ser de grande valia de grande importância essa discussão para a abertura da porta de urgência e emergência do hospital João Penino eu venho aqui inclusive colocar para o doutor Daniel Ortiz como diretor do João Penino disse que não se recorda mas eu gostaria de deixar claro aqui para ele que existe sim um fato pelo motivo do que aquela porta foi fechada na época que foi a não inclusão como gestor o v. excelente deveria saber disso que não foi incluída na rede de urgência e emergência do município a porta do João Penino não é mesmo então acho que hoje esse momento é um momento de que nós temos que unir forças aqui para tentar uma solução em conjunto com a FEMIG com a Secretaria de Estado de Saúde uma vez que o João Penino é um hospital de grande importância regional o nome dele já diz um hospital regional ele atende de forma regional os municípios aqui do entorno de Juiz de Fora Juiz de Fora como polo regional de atendimento tem cinco portas hoje credenciadas pela rede de urgência e emergência então a vinda de mais uma porta com certeza desafogará as demais portas hoje devido a essa grande aglomeração de municípios do entorno que hoje registrados são 94 municípios referenciados para Juiz de Fora lembrando que Juiz de Fora tem uma questão geográfica muito importante deputado Betão deputado Betão deixei o senhor aqui por último para poder cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela audiência e acabou que no final eu me perdi na minha lista mas cumprimento nesse momento parabenizo pela audiência e a importância dessa audiência mas retomando aqui da importância geográfica do município de Juiz de Fora nós temos uma proximidade muito grande uma facilidade muito grande através da BR-040 e nós recepcionamos pacientes do estado do Rio de Janeiro pacientes esses que não se encontram pactuados na nossa rede de assistência então é uma demanda crescente o paciente de urgência e emergência nós não podemos dizer para ele na porta do hospital olha você não é daqui da região você não é do município pactuado volte para sua região não pode nós temos que atendê-lo dessa mesma forma e existe um grande número de pacientes oriundos de municípios do estado do Rio de Janeiro inclusive do Espírito Santo o município de Juiz de Fora realizou recentemente num período recente o seu filtro dos cartões do SUS do município de Juiz de Fora em um determinado momento nosso município que tem pouco mais de 650 mil habitantes registrava em seus sistemas mais de 2 milhões de cartões do SUS como município de Juiz de Fora depois dessa higienização desse sistema nós conseguimos fazer e verificar e melhorar essa questão das pactuações é o objetivo da Secretaria de Saúde hoje então nós estamos aqui hoje como convidados da Assembleia Legislativa do deputado Betão e estamos dispostos a poder estar contribuindo para a reabertura sim da porta do Hospital João Penido lembrando apenas que é um equipamento estadual a Prefeitura de Juiz de Fora já tem na sua conta um déficit do governo do estado de Minas Gerais imenso o não repasse de recurso para as UPAs que vem dificultando as nossas aberturas e melhorias dos nossos serviços em virtude desse não repasse por parte do governo do estado e a prefeitura vem arcando com esses valores do município então hoje realmente nós devemos pensar uma forma onde o município receba os recursos que ele tem a receber do governo do estado mas o estado de Minas Gerais ele é que tem a obrigação de apontar a solução dentro de um equipamento que é estadual conforme o presidente colocou aqui então não vou me alongar para poder deixar esse debate prosseguir Juiz de Fora enquanto Prefeitura é parceira nessa situação que objetiva a abertura apoiando da forma que tem que se apoiar num futuro num passado próximo numa tentativa de negociação que aconteceu no auditório da Vigilância em Saúde do município a prefeitura alocou recursos para tentar essa abertura hoje qualquer outra proposta nós temos que realizar uma avaliação junto ao município devido a esse grande déficit do governo do estado com o município mas nós não vamos nos furtar de discutir e de estar presente junto com a população em qualquer discussão que seja a reabertura do hospital João Pinheiro Muito obrigado eu convido a senhora Ana das Graças nossa vereadora representando a Câmara Municipal de Juiz de Fora e todos os vereadores aqui estão representados a nossa querida vereadora pois não Ana 5 minutos bom dia excelentíssimo senhor presidente doutor Carlos Pimenta excelentíssimo senhor vice-presidente doutor Wilson nosso amigo Betão dizer Betão você nos faz muita falta eu sempre te disse isso eu torcia para o Betão ganhar mas pedia para ele ficar conosco estava sendo egoísta Betão é um político lutador bravo como disse doutor Carlos reivindica batalha é realmente é realmente uma pessoa de luta então Betão nós queremos te parabenizar e te agradecer com todos os nossos esforços os moradores de Juiz de Fora saíram hoje às 5 horas da manhã graças a Deus a estrada estava bem livre nós ainda chegamos a tempo dar um bom dia aos meus amigos e amigas que aqui estão e agradecer por vocês estarem aqui porque é de mãos dadas é unidos que nós vamos vencer esta causa deputado o hospital João Penido foi fechado aproximadamente no primeiro semestre de 2014 se não me engano eu morava a menos de 500 metros do hospital no bairro Grama e nós fizemos várias manifestações protestos a população chegou inclusive a colocar fogo em via pública para impedir que as pessoas passassem e a gente lutou muito naquela época tentando reabrir é uma pena que não tenha aqui a visão do hospital o hospital João Penido em vista aos demais hospitais é uma obra nobre é um hospital de referência parabéns Daniel você tem cuidado muito da parte física nós vamos brigar agora é pela parte de atendimento de humanização para esse atendimento de portas abertas nós na verdade nós somos enganados nós fomos ludibriados eu morava ali dentro da comunidade como eu disse a menos de 500 metros do hospital e a administração da época disse que seria apenas uma pequena reforma então quer dizer nós fomos enganados enganados e a pequena reforma já tem mais de 5 anos que o hospital está fechado trabalhei no bairro Grama onde está inserido o hospital João Penido ali foi o hospital de referência quem mora em Grama sabe que eu estou falando de tratamento a tuberculose era o hospital João Penido e o Vieira Max e o Ananeri então como nós podemos permitir que um hospital com aquele espaço físico com toda a paramentália para se atender as pessoas que necessitam pode se manter de portas fechadas a Bete Juca hoje na Secretaria do Estado na época tivemos uma reunião com Daniel não chegamos a um acordo mas o que nós precisamos Daniel você foi muito feliz quando disse cuido daquele hospital como se ele fosse meu ele é seu ele é meu ele é nosso e é dele que nós precisamos nós vamos te pedir que empenho com o maior carinho possível vamos retomar a abertura das portas daquele hospital e nós esperamos que você nos dê a mão nesta empreitada porque ali quando uma pessoa doece vereador Betão foi muito claro no baiograma atende-se Coronel Pacheco Goianá Rio Pomba Rio Novo para você num horário de pico chegar do bairro Grama ao centro da cidade costuma-se levar uma hora realmente então o que que nós precisamos o hospital João Penido precisa reabrir as suas portas com caráter de urgência e nós não vamos cruzar os braços nós vamos ser guerreiros nesta batalha cada um de nós vamos ser soldados para enfrentar esta batalha junto ao governo do estado porque saúde é obrigação da união do estado e do município vamos fazer com que o estado independente de ideologia partidária cumpra o seu dever repassando os recursos que ele deve para a saúde do nosso município e quero deixar bem claro a vocês que nós estamos aí juntos vamos continuar juntos e vamos vencer esta batalha com a ajuda desta casa legislativa então muito obrigado pela atenção de todos e eu gostaria de lembrar que amanhã é aniversário do deputado Betão obrigado obrigado pelo carinho que Deus abençoe a todos tenham um bom dia deputado Carlos deputado Wilson aos meus amigos aqui da mesa ao Jorge ao Rodrigo eu não estou conseguindo ver todos o Gil o Daniel meu muito obrigado pela tolerância tenham todos um bom dia muito obrigado Ana eu passo a palavra ao senhor Gilson Lopes Soares superintendente regional de saúde de Juiz de Fora um bom dia a todos e a todas eu quero saudar o deputado Carlos Pimenta presidente da comissão de saúde da Assembleia Legislativa o deputado Wilson Batista médico também e deputado Betão proponente dessa audiência há também o Rodrigo Almeida representante do secretário municipal de saúde a vereadora Ana Rocinoli demais vereadores de Juiz de Fora e outros municípios aqui presentes aos conselheiros municipais de saúde a quem eu muito respeito porque faço parte desse conselho há quase dez anos e acompanho todas as reuniões mas quase estava na presente houve um certo tempo que eu me afastei mas estou voltando também a fazer parte do conselho Ana Jorge então quero cumprimentar todos os conselheiros e a todos aqui presentes eu queria dizer ao deputado Betão que o estado não está ausente dessa reunião eu como superintendente regional de saúde represento a secretaria de estado da saúde em Juiz de Fora em 37 municípios da região e nós temos acompanhado muito de perto esses problemas o secretário de saúde é de Juiz de Fora doutor Carlos Eduardo tem uma preocupação muito grande com com o hospital João Pini do qual ele faz parte do corpo clínico ele era médico de lá e é e recomendou que a gente comparecêssemos a essa audiência o hospital doutor João Pini ele presta um grande serviço a população de Juiz de Fora já presta ele tem uma taxa de ocupação de mais de 70% através de cirurgias eletivas maternidade alto risco UTI neonatal UTI de adulto uma infinidade de atendimentos que eles prestam a população de Juiz de Fora o estado não está ausente nisso porque a rede de FEMIG pertence ao estado nós há pouco tempo tivemos oportunidade de fazer uma visita ao hospital e pudemos ver a gestão com que carinha eles tratam a limpeza que um hospital público vale a pena visitar o hospital João Tenido para ver como são tratados os pacientes as instalações muito bem cuidadas então o hospital está presente através o estado está presente através do hospital o Daniel Ortiz disse aí a respeito do gasto que o hospital tem de quase nove milhões e a contratualização é de 850 mil então o estado está bancando muita coisa enquanto o deputado também fez menção ao hospital regional que as obras estão paralisadas há quase quatro anos estão lá se deteriorando há uma grande preocupação do governo do estado em resolver a situação do hospital regional de Juiz de Fora não só de Juiz de Fora porque são acho que 12 hospitais que estão nessa mesma situação o hospital de Juiz de Fora está com mais de 50% das obras civis a obra física já pronta mas o estado está numa situação financeira que todos sabem é muito difícil ele não tem condição de terminar essas obras no hospital em curto prazo então está propondo parcerias ainda ontem eu participei de uma reunião no CISDeste que opera o SAMU na região eles estão interessados em fazer uma parceria com o estado ontem parece que haviam lá 25 prefeitos da região uma parceria com o estado para ver se resolve terminar essa obra e fazer a gestão do hospital mas sim isso ainda é uma coisa a ser estudada também eu gostaria de dizer que a secretaria de saúde está sempre presente o município de Juiz de Fora tem a gestão plena do sistema então a contratualização é feita entre o município e a FEMIG o estado somente através da superintendência somente fiscaliza esse contrato e esse convênio e estamos lá à disposição de quaisquer esclarecimentos que os senhores queiram ter estamos aí à disposição muito obrigado obrigado Gilson pela ordem pela ordem deputado Betão doutor Gilson pedi desculpas não considerei aqui porque não estava escrito como representando o estado mas aí eu deixaria então uma indagação para o senhor ao final no retorno já que o senhor está representando o estado qual que é a posição da secretaria estadual de saúde a respeito dessa demanda que nós estamos trazendo aqui para o senhor responder ao final muito bem eu passo a palavra ao senhor Jorge Ramos secretário executivo do conselho municipal de saúde é isso mesmo sou eu bom dia a todos eu quero aqui fazer uma referência ao nosso presidente do conselho Armando está lá quietinho lá atrás mas também não poderia deixar de reconhecer e aí presidente Carlos Pimenta doutor Wilson e Betão parabéns quebrando um pouco o protocolo estou vendo ali o Luiz Cláudio que essa ação é de todos estou vendo o sargento Melo o Júlio Obama Marlon Wagner o Kennedy vocês não sabem como a gente teve que ontem conversar né Diego para estarmos aqui nós não viemos para a Assembleia Legislativa para ter um não porque o não nós já estamos recebendo há cinco anos então não viemos não viemos conheço o Daniel de longo tempo ainda em casa em juiz de fora mas a gente Daniel e aí eu tenho um respeito muito grande por você mas quando a gente assume alguma administração a gente assume o ônus e o bônus então a gente não pode julgar a responsabilidade num tempo pretérito nós estamos tratando do hoje o amanhã a Deus pertence mas o hoje a nós pertence com a graça de Deus e eu cheguei a pontuar algumas coisas nós temos que fazer proposições não adianta vereador Júlio não adianta a gente ficar aqui no vai e vem é o efeito bumerangue vai e volta vai e volta vai e volta muitas pessoas que estão aqui hoje com certeza não terão como se alimentar salve se o Betão vai comemorar o aniversário dele conosco entendeu na volta brincadeiras à parte mas não tem o dinheiro dentro do bolso para poder fazer um lanche no meio do caminho estou falando a verdade ou estou falando mentira então vamos parar de demagogia vamos parar nós viemos aqui em busca do sim nós viemos deputado em busca do sim porque o não ao longo desses quatro anos e mais um detalhe a porta foi fechada numa decisão unilateral eu pergunto a todos que estão aqui que são inclusive moradores primordialmente da região nordeste vocês foram ouvidos? não nós enquanto conselho municipal de saúde a Regina presidiu o conselho a época está ali Samanta nós também não fomos ouvidos então essa decisão monocrática ela não pode perpetuar o João Pinido é um patrimônio do povo mineiro nós não falamos da região nordeste que hoje tem 53 mil pessoas e eu quero deputado Carlos Pimenta entrar numa discussão do critério populacional de referência porque nós estamos fazendo agora uma discussão no estado eu faço parte do comitê gestor da rede urgência e emergência de juiz de fora representando os conselhos da revisão do plano de ação regional do PAR e se é para discutir um plano de ação regional que se inclua o João Pinido que se inclua o HPS que presta um baita de um serviço relevante no politraumatizado e não recebe um centavo da rede então se é para fazer a revisão do PAR vamos fazer uma revisão pé no chão então eu gostaria de deixar aqui são várias anotações que fiz o contrato do João Pinido o contrato é uma obrigação o contrato é uma exigência legal agora o que é materialmente possível o estado precisa se interar dessa discussão não adianta eu estar numa zona de conforto em Belo Horizonte em Brasília e não interar das necessidades financeiras nós estamos vendo aí uma lei de diretriz orçamentária nós estamos antecedendo uma lei orçamentária anual e o que a gente vê é só desfinanciamento do SUS o SUS não é mais subfinanciado ele é desfinanciado nós vamos ter problemas sérios no sistema comum de saúde e não podemos cair todo mundo na mesma vara comum não podemos definitivamente 9 milhões e 300 mil gente se você pegar 9 milhões e 300 mil Daniel fazer uma divisão matemática em números frios é puro e dividir pela população de 1 milhão e 600 mil pessoas que podem ou não referenciar para o João Pinido a gente está tratando uma coisa macro eu acredito que você o per capita é bem diferente é bem diferente Juiz de Fora entrou nessa discussão e vários que estão aqui Laurindo Will Edson desculpa eu vou às vezes esquecer de alguém estou vendo a Lelinha ali que representa o Sindicato de Saúde Santana o Sindicato de Servidores Públicos a gente precisa fazer essa matemática e botar na ponta do lápis alguém tem que financiar alguém tem que financiar a saúde nesse país mas não é responsabilizando somente o município de Juiz de Fora o Gilson falou um negócio aqui quem me trouxe para esse movimento foi o Gilson em 1997 ele é responsável por isso aí o Jorge um minuto para você terminar perfeito então assim é só porque depois se a gente puder ter um segundo momento mas é preciso eu acredito que o governador Itamar Franco deve estar se remoendo porque é um homem que quando foi governador de Minas injetou 33 milhões de reais naquele hospital para recuperá-lo ele deve estar se remoendo muito obrigado Jorge você pode ter certeza de que a nossa finalidade a nossa missão aqui não é resolver eu tenho certeza que vocês sabem que não vão votar com sim porque não depende de mim não depende do Betão não depende nem mesmo do Daniel depende de uma conjuntura que nós estamos discutindo mas você pode ter certeza de que nós vamos levar essa questão como a comissão está focada na rede FEMIG como um todo não só pela transferência da gestão para uma organização social mas para a recuperação da rede FEMIG que são 20 hospitais todos da época do João Penido o João Penido deve ter e 50 anos que foi construído a vocação antigamente era tratamento de tuberculose como era a Lei Montes Claros o Clemente Farida o João Penido e vários outros o de Barbacena também então nós vamos nós vamos levar o resultado dessa audiência vou levar para o secretário e falar o secretário está aqui se o senhor quer recuperar a rede FEMIG o senhor começa lá para o juiz de fora que o senhor é lá de juiz de fora se fosse Montes Claros eu começava para o juiz de Montes Claros a gente tem que puxar a sardinha para o lado da gente é só uma brincadeira mas de qualquer forma pode ter certeza aqui não tem nenhuma demagogia aqui não estamos prometendo nada que a gente não possa cumprir o que nós estamos prometendo é fazer uma boa discussão temos aqui os inscritos que vão falar vão estar gravados está passando para o estado todo e a comissão vai ser encarregada parceira do deputado Betão para a gente poder aí sim dar uma resposta para vocês e reivindicar essa não só a instalação da porta de entrada do PA do João Penido mas também uma revitalização do hospital mais recursos as coisas todas está certo bom eu passo a palavra então por último aqui da mesa ao senhor José Roberto da Silva presidente da comissão de moradores da região nordeste bom dia a todos cumprimento o deputado Carlos Pimenta que está presidindo esta reunião e também quero agradecer o Betão quando enviei esse pedido ao Betão de pronto ele nos atendeu agilizou e hoje está acontecendo esse ato aqui neste momento quero agradecer também esta comissão de vereadores que está nos apoiando desde que começou esta gestão também agradecer ao conselho que acreditou e está uma parte aqui nesta luta conosco agradecer também Luiz Cláudio com toda a equipe ali de Goianá talvez tenha mais alguém das outras cidades isto é uma luta de todos nós esta luta pela reabertura da porta do hospital João Penido deputado ela começou desde o primeiro momento que fechou as portas há cinco anos e cinco meses fizemos várias reuniões já conseguimos fazer uma reunião com quase 180 pessoas nesta reunião reivindicando a reabertura de porta houve manifestações e outras como a Ana colocou aqui também nesta nesta reunião mas ainda não tivemos a resposta que nós que a população precisa não sou eu quando nós deslocamos de Juiz de Fora que o Jorge bem falou aqui que não foi fácil não é fácil não viemos aqui simplesmente para dar um passeio para conhecer Belo Horizonte para fazer um turismo não nós viemos reivindicar aquela luta que começou há cinco anos e cinco meses Laurindo que até hoje não tivemos uma resposta Melo fizemos uma audiência em Juiz de Fora em 2017 lamentavelmente não tivemos a presença da Secretaria de Saúde do Estado nesta audiência então isso é fato que se repete hoje aqui nesta audiência e lá naquela audiência Júlio eu deixei bem claro se nós não conseguimos o êxito nessa audiência de hoje nós vamos para Belo Horizonte e esta foi a batalha e hoje estamos aqui nesta luta e esta luta vai continuar e quanto for preciso nós vamos continuar nela foi que o Jorge diz o não nós já temos a todo momento nós precisamos agora a solução é o sim alguém precisa mover alguma coisa o povo não pode morrer com o hospital fechado na sua porta é o que está acontecendo na região nordeste uma região coberta por 28 bairros com mais de 70 mil pessoas tendo que caminhar 25 a 30 quilômetros para poder encontrar um atendimento aí me falam mas vocês tem a UBS ali no Grama UBS no Parque Guarani UBS na Granja Espetana ah tá tudo bem esta UBS ela fecha às 17 horas e só vai reabrir às 7 horas do outro dia isto é se não for feriado ou sábado ou domingo significa que temos que saber até a hora que vamos adoecer Betão até que hora você pode adoecer até as 4 e 16 e 30 porque 16 e 35 se você chegar talvez nem na UBS você consegue ser atendido então você tem que escolher até o momento que você vai adoecer nós estamos lidando é com vidas e vida não tem preço vida não tem dinheiro que paga até quando nós vamos ficar aí falando está ali naquela faixa escrito ali chega de conversa chega de promessas e vamos logo aquilo que interessa é a abertura da porta do hospital João Penido se o estado não tem uma proposta esse conselho tem uma proposta a fazer para esta missão abrir a porta do hospital João Penido é para isso que nós viemos aqui Daniel você é uma pessoa que nós se damos muito bem desde o primeiro dia nós temos um bom contato graças a Deus tivemos há poucos no início do ano tivemos uma visita lá no hospital Daniel mostrando toda a repartição do hospital belíssimo muito bem cuidado mas como você diz eu quero voltar a fazer menção que a Ana chegou a citar aqui Daniel você cuida do hospital como fosse seu parabéns mas eu peço a você como gestor do hospital não que você possa tomar uma decisão sozinho mas que possa unir com quem pode tomar a decisão ajude a cuidar da população da região nordeste como se fosse a sua família abraça essa causa que eu te foco Daniel você sabe do que estamos falando eu mesmo já presenciei falei na outra audiência estou terminando já falei na outra audiência passada que eu presenciei pessoas sendo massageada no asfalto porque não tinha atendimento e no dia encontro a SAMU e o SAMU demorando e quando encontra a pessoa sendo massageada porque talvez poderia estar mais fácil ele aproximar do hospital eu moro longe do hospital de carro três minutos e às vezes tem que andar uma hora para poder buscar um atendimento isso é lamentável não é só eu não é toda a região nordeste região nordeste juiz de fora está aqui hoje para buscar uma resposta para a sociedade muito bem bom encerrado essa fase aqui eu quero agradecer muito aos participantes que vieram que deram seus depoimentos todos eles muito importantes parabéns de maneira muito especial ao senhor José Roberto que estava falando aí a voz do povo é um morador que sofre que sente na pele as dificuldades e ele tem toda a razão e todo o direito de falar como ele falou emocionado e pedir uma resposta tomara que essa resposta venha o mais rápido possível para atender a expectativa de cada um de vocês nós vamos agora passar para os debates tá nesse debate nós temos aqui os inscritos tem um microfone ali aquele microfone do corredor ele está ligado eu peço que a pessoa quando chegar lá e falar eu sou dona Maria Maria de Jesus moro em Juiz de Fora ou eu sou moradora do bairro ou eu sou membro dos sindicatos para se identificar porque tudo isso aqui está sendo gravado tá certo e nós vamos dar um prazo de três minutos tá você deve estar com fome então são 18 inscritos então três minutos sejam bem objetivos fala sabe eu quero fazer uma pergunta aqui ao Daniel então ele vai anotar a pergunta quer fazer aqui uma pergunta uma pergunta aqui ao representante do conselho ele vai anotar a pergunta e depois nós vamos correr novamente a fala aqui na mesa tá certo combinado combinado não é caro então vamos lá primeiro vamos passar a palavra ao sargento Melo é o vereador de Juiz de Fora sargento três minutos boa noite senhor presidente não gostaria de cumprimentar os demais vereadores principalmente o amigo Betão pelo apoio que tem dado a nossa cidade aos demais pares para ser rápido senão eu vou perder um tempo muito grande cumprimentando as pessoas nós começamos essa comissão é doutor João Pinida após a audiência pública em conversa com com o Zé Zé Roberto iniciamos esse trabalho na cidade de Juiz de Fora onde iniciamos a comissão hospital doutor João Pinida presidida por mim os integrantes Marlon Siqueira que foi junto com o Júlio Obama o que fez o pedido da audiência pública para começarmos novamente esse debate já vinha sendo feito pelo Jorge várias pessoas dessa comunidade antes da gente entrar lá na vereança então nós tentamos recomeçar essa conversa a gente tentou no início junto à prefeitura o acerto dos valores a serem estabelecidos junto ao hospital doutor João Pinida foi a última conversa nossa e na época a secretária a Elisabeth Jucá na época ficou de avaliar junto ao hospital apresentou a proposta o hospital não aceitou os valores pré-estabelecidos nisso se parou porque nós estávamos aguardando o subsecretário de estado o secretário de estado o custódio Matos para que fizesse diretamente uma reunião com o secretário de saúde atual que inclusive foi não sei se é ainda que não deve ser médico do hospital doutor João Pinida o que nós queremos eu vou ser bem objetivo é que verifique essa situação junto a esses integrantes que agora já foram do hospital doutor João Pinida o secretário de saúde que foi um dos que fecharam a porta para a obra na época porque ele era o gestor se não estou enganado nem isso Daniel ele fazia parte da gestão do hospital ou era a prefeitura mesmo que fechou nem isso então ele fechou e o doutor já sabe a situação da comunidade então o secretário atual de estado ele sabe a situação então a gente vai ficar falando todo mundo pedindo mas todo mundo aqui já tem conhecimento que precisa ser feito é aberto verificar valores e acertar mas eu quero trazer aqui uma denúncia depois eu vou entregar a vossa excelência a respeito de uma emenda parlamentar que foi destinada eu fui eterno Daniel Daniel não tinha culpa alguma isso foi por parte da FEMIG aqui em Belo Horizonte nós indicamos 346 mil reais para a compra de equipamentos um desses equipamentos seria sobre ultrassonografia ultrassom diagnóstico três oxímetros de pulso no valor de 346 mil reais por esquecimento eu não sei quem é isso tem que ser apurado essa pessoa tem que ser responsabilizada pela irresponsabilidade se perder o prazo só conseguiram comprar 124 mil reais só conseguiram gastar com ventiladores pulmonares preço métrico que foram comprados 124 mil reais foram perdidos envolvidos aos cofres públicos 222 mil reais por irresponsabilidade de alguém por perda de prazo então eu vou encaminhar para a vossa excelência senhor presidente esses ofícios e a resposta da secretaria da secretaria de estado de saúde a respeito pedindo um prazo maior dois anos foi insuficiente para eles comprar os equipamentos necessários quer dizer eu peço que a FEMIG seja responsabilizada e verifique o seu profissional que não soube trabalhar pode encaminhar então eu vou terminar então peço o senhor que encaminhe eu vou fazer o encaminhamento diretamente ao vereador Betão muito obrigado muito obrigado muito obrigado eu pediria a equipe técnica da assembleia porque estava falando e ele não estava aparecendo a imagem dele então dá um jeito de jogar a imagem da pessoa que está usando o microfone vocês estão focalizando a mesa e quando a pessoa está falando ele é a pessoa mais importante eu gostaria que vocês corrigissem pois é mas você falou muito bem viu Beto então por gentileza atente para esse detalhe que nós gostaríamos de focar a pessoa que está fazendo a pergunta o próximo é o Júlio Obama Júnior é o nosso vereador por três minutos e eu peço eu vou passar a presidência neste momento ao deputado doutor Wilson eu vou ter que me ausentar durante algum algum tempo espero voltar ainda no final da reunião mas a reunião está muito em boas mãos nas mãos do nosso vice-presidente grande deputado grande cirurgião doutor Wilson lá da região de vocês então Júlio Obama presidente quero cumprimentá-lo quero cumprimentar o deputado Betão por essa iniciativa por ter mobilizado o juiz de fora e por ter fazer do seu mandato esse instrumento para que a gente pudesse estar aqui hoje em Belo Horizonte juiz de fora perdeu em quantidade em representação estadual mas com a vinda de vossa excelência para a assembleia com certeza nós ganhamos em qualidade quero cumprimentar todos os membros da mesa mas dizer presidente agora deputado Wilson é dizer deputado que o que às vezes a gente nota aqui nas falas é que me parece que muitas das vezes no afã de querer representar de repente o estado de repente representar a secretaria e muitas das vezes é as pessoas na sua fala elas defendem mais o seu trabalho e o trabalho que elas estão representando hoje do que as próprias pessoas queria dizer aos senhores que o estado não precisa de defesa quem precisa de defesa é as pessoas nós não estamos aqui para poder defender biografia de ninguém é por isso que nós também não estamos interessados em quem lá atrás fechou nós queremos resolver agora e saber quem agora vai abrir é sempre importante colocar isso porque muitas das vezes as audiências públicas elas se perdem por causa disso porque quer se colocar culpa em quem passou em quem vai vir nos próximos governos e aí muitas das vezes a gente não sai dos palanques as eleições não acabam as pessoas tem que entender que todos nós desde os eleitos e aqueles indicados para os hospitais nós somos representantes das pessoas nós não somos representantes de nós mesmos então eu gostaria aqui de fazer um encaminhamento fazer uma pergunta aqui deputado Betão para que a gente pudesse de repente pós essa audiência exatamente porque a audiência ela é uma proposta da discussão do debate não é aqui que vai se resolver essa situação e que a gente possa continuar essa conversa numa mesa onde a gente possa falar de orçamento porque se a gente falar de direito sem orçamento é demagogia nós não podemos ficar falando aqui que as pessoas tem direito a alguma coisa se não tem dinheiro para poder fazer agora a gente precisa da honestidade dos nossos governantes é a FEMIG virar e dizer nós vamos abrir ou nós não queremos abrir a vocação do hospital não é mais para isso como a vereadora bem colocou que nós fomos enganados porque até hoje até agora ali na fala do nosso diretor eu estava pensando que o hospital fechou exatamente por causa da obra e a gente está vendo que não é por causa disso porque a obra acabou e o hospital não reabriu o atendimento de porta então o que nós queremos aqui é continuar essa conversa na mesa de quem pode resolver o secretário de estado da saúde porque eu acredito o nosso superintendente que eu estou conhecendo aqui hoje estou tendo prazer satisfação de conhecer hoje eu duvido muito que ele possa responder aqui pelo secretário por mais que ele esteja aqui representando o nosso diretor que nós respeitamos tanto eu duvido que ele possa responder aqui alguma coisa do ponto de vista de orçamento então nós queremos saber quem é que pode abrir as portas ali o atendimento de porta do hospital João Pinheiro se uma criança hoje por exemplo tem uma convulsão febril lá em em grama onde o hospital João Pinheiro está ela tem que andar 30 quilômetros essa criança pode morrer então é isso que nós estamos discutindo aqui nós não estamos discutindo biografias de pessoas nós não estamos discutindo se fulano ou se clã ele teve vontade de fechar ou não teve vontade de fechar ou a serviço de alguém a minha fala aqui deputado Betão é uma fala no sentido já estou terminando presidente é uma fala no sentido de que para mim a corrupção de prioridade ela é tão grave quanto aquela corrupção que nós vemos pela televisão ela é tão grave quanto essa corrupção que a maioria das pessoas conhece dos desvios de dinheiro porque muitas das vezes as pessoas não entendem um assunto tão importante como prioritário as pessoas estão sofrendo esses dias nós fizemos uma audiência pública para poder tratar dessa via deputado Betão que é a avenida Juiz de Fora avenida Paracatu porque não tem áreas de ultrapassagem se de repente uma ambulância precisar de passar ali o trânsito ali fica muito pesado nós tivemos que fazer um requerimento paz do senhor presidente nós tivemos que fazer um requerimento essa semana na prefeitura para que a prefeitura não faça mais reformas nas unidades básicas de saúde em dia de semana muitas das vezes eu fiz um levantamento se diz tem unidade básica de saúde que é a atenção primária que é o que nós estamos lutando aqui que muitas das vezes a unidade básica de saúde fecha na segunda fecha na terça aí as pessoas além do horário Zé Roberto elas vão ter que escolher de ir também porque ela chega lá na UBS terça-feira está lá um aviso a UBS não vai abrir hoje porque vai trocar a caixa d'água me ajuda aí é o chamado me ajuda aí então presidente essas são as minhas palavras quero dizer aqui que o nosso mandato ele é limitado nós somos vereadores nós temos uma limitação mas nós temos total interesse nós queremos vir para a mesa do Estado o Estado já deu péssimos exemplos aí por exemplo agora querendo fechar turmas de tempo integral que nós fizemos uma defesa como presidente da comissão de educação lá em Juiz de Fora por quê? porque a única escola contêiner de Minas estava lá em Benfica e a nossa luta foi para quê? porque lá em 1963 disseram que a escola ia ficar lá alguns dias alguns meses para poder atender a educação infantil lá e ficou lá mais de 40 anos e está lá a obra ainda para poder continuar então essa esse fechamento significa muito como o Estado se relaciona com o pagador de impostos é isso que nós viemos discutir aqui não pode fechar dizer que vai abrir daqui a pouco enganar as pessoas e depois passar uma geração sem que o hospital que é um direito nosso se nós formos partir desse princípio do direito nós formos partir desse princípio do direito que é um direito nosso ele tem ali o seu atendimento de porta aberta presidente muito obrigado pelo espaço pela oportunidade até o próximo parabéns Obama você foi muito preciso no que disse e realmente precisa saber quem é que é o responsável quem realmente pode assumir a reabertura quem realmente vai assumir esse orçamento porque sem isso a gente vai ficar aqui discutindo e sem realmente voltar com uma resposta decisiva lá para a juiz de fora agora quem fizer a questão de falar daquele microfone ali infelizmente não vai ser possível passar ao vivo mas aí pode usar a tribuna que aí sim consegue ser visível então eu passaria agora a palavra ao Leny Romani diretora Leny Leny pela ordem Sindicato de Saúde de Minas Gerais com a palavra o Bertão pela ordem vou pedir uma licença rapidamente porque está ocorrendo uma outra audiência ali do SESC sobre o fechamento do SESC pousada e de outro SESC também então vou dar um pulinho lá vou perder a fala da Leny mas depois eu vou assistir porque fica gravado em transmissão contínua na TV Assembleia então vou pedir uma licença e retorno já já obrigado é importante o Bertão está dizendo isso aí a gente só ouve aqui na Assembleia eu acho que mais da metade das audiências públicas aqui na Assembleia hoje é para discutir fechamento ou fechamento de hospital fechamento do SESC agora fechamento de UPA fechamento de unidade básica de saúde então é isso que o Brasil tem feito nos últimos anos eu digo que não só nos últimos anos mas eu acho que historicamente vem fazendo isso há muito tempo construindo às vezes mais do que era necessário e depois acaba tendo que começar o caminho inverso vem fechando 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 e infelizmente aquele dinheiro que é o essencial para o dia a dia para o custeio de um atendimento de um paciente lá na UPA para o custeio de um paciente lá no pronto-socorro de João Penido os pacientes não tem eu estou aqui agora com a paciente lá de juiz de fora da UPA 24 horas da UPA a paciente Maria Terezinha Lauro 71 anos está internada lá numa UPA há mais de 3 dias precisando de um leite de UTI em juiz de fora já foi feito o mandato judicial o juiz já determinou para que em poucas horas seja feita essa transferência e nem com o mandato judicial ainda a transferência foi feita então a gente está aqui todos os dias discutindo a falta de assistência para os pacientes e é isso que eu acho que o SUS deveria fazer na sua essência levar o atendimento ao paciente que realmente necessita a gente discute muito financiamento muita abertura muito fechamento mas infelizmente o SUS apesar de ser um dos melhores planos hoje o paciente está desassistido isso é convicção minha que trabalha no SUS o dia todo o paciente hoje é um sabe ele tem que recorrer a gabinete de vereadores recorrer a deputados recorrer a amigos fazer financiamento recorrer a justiça para ele ter uma porta no SUS então isso hoje está sendo uma atitude criminosa muitos que não tem aí amigos vereadores nem tem essa predisposição de correr nem vai à justiça morre sem assistência isso é o que está ocorrendo hoje vamos agora aqui passar a palavra a Leny com a palavra eu sou Leny Romani sou diretora do Sim de Saúde aqui do Estado de Minas sou conselheira de saúde e também trabalho há mais de 12 anos no João Penedo ou seja eu faço eu faço a parte de assistência de enfermagem no João Penedo aqui parabenizo a mesa o deputado Wilson Batista que eu conheço o trabalho esse é humanizado ele tem uma visão bem humanizada de assistência ao paciente de assistência à população quando a gente fala humanizado é aquela parte ampla que a gente pode estar falando é o cuidar é o olhar do cuidado não é só o atender e dispensar não o Betão também eu vou fazer uma referência aqui que eu acho o trabalho dele muito bacana eu acho o trabalho de luta dele muito importante e juiz de fora só tem a ganhar e eu vou fazer só um parêntese aqui porque eu faço muito embate ao Daniel eu e ele a gente entra muito no embate por causa de profissionais de trabalho ele tem uma forma operacional dentro da assistência do João Penido muito bacana foi até agora nesse tempo todo que eu estou trabalhando lá eu sempre falei isso a parte operacional dele é muito boa e trouxe o doutor Luiz Arthur para agregar na parte clínica que ele faz a demanda bem ampla para o atendimento mas vamos agora voltar a parte o principal daqui enquanto eu trabalho lá eu vejo a necessidade populacional eu vejo a carência eu vejo também muitas demagogias muitas demandas que a gente não está podendo estar aceitando então nessa parte que foi falado muita coisa daqui mas temos o principal nós não falamos a parceria entre o Estado entre o governo entre o município nós temos um decreto 7.5.08.2011 onde ele fala que o SUS deve ser organizado de forma regionalizada e hierarquizada e isso está no artigo 3º gente onde o Estado articula com os municípios essa articulação ela não vem acontecendo e não vem acontecendo não é de hoje não é de 5 não é de há pouco tempo não é há muito tempo então a população ela tem que fazer essa cobrança ela tem que cobrar ao SUS ela tem que cobrar ao Estado ela tem que cobrar a verba ela tem que cobrar as aberturas e o atendimento isso nós não estamos tendo mas não é de hoje nós temos que colocar essa mão na consciência a porta do João Penida é prioritária para a população? é mas nós temos o hospital que tem que abrir nós temos o Maleste que tem que melhorar nós temos o HPS que também tem que fazer um atendimento pleno mas nós estamos aqui brigando hoje por uma porta por um atendimento e nós para ter esse atendimento nós temos que ter mão de obra nós não temos estamos em precariedade de mão de obra estamos em desassistência de material quem tem que fornecer nós temos que cobrar nós temos aqui os deputados os vereadores que podem estar do nosso lado fazendo a nossa defesa nós temos também que nos juntar a eles e pedir essa força é isso que nós temos também que sair daqui com essa consciência com uma decisão que o que vai ser feito a partir do momento que nós saímos daqui qual é a resposta é só cobrar o Estado é só cobrar ao gestor não nós temos que ter esse compromisso que nós vamos estar juntos lá abrindo tentando abrir essa porta tentando levar profissionais porque se você não tiver profissionais capacitados profissionais mentalmente sadios nós não vamos ter um atendimento de qualidade e isso nós é prioridade no SUS ter um atendimento de qualidade deputado então isso eu gostaria muito que ficasse bem marcado aqui que você que vossa excelência estivesse lá para estar avaliando junto com a população essa forma de abertura e a viabilidade levar oficialmente é viável? não é muito obrigada obrigado Danir pelas suas palavras passo a palavra agora a Maura Aparecida da Costa grupo de apoio e tratamento da dor crônica bom dia a todos eu cumprimento a todos a todos da mesa na pessoa do deputado Wilson e eu gostaria de falar a todos aqui que eu vim aqui não só para fazer uma pergunta eu queria expor aqui uma situação que aconteceu há uns anos atrás que foi quando meu irmão passou mal na minha casa eu moro na região sudeste é isso mesmo não é o Jorge não a minha sudeste leste de fora e pela pela localização da minha casa se eu fosse para o HPS meu irmão teria morrido então eu optei por ir para o João Penido porque até mesmo eu achava que ele estava com problema respiratório chegando lá os médicos descobriram que o problema dele era cardíaco então ele ficou ali internado naquele hospital durante 26 dias um tratamento assim de primeira qualidade então eu fico assim indignada com o fechamento do João Penido que é um hospital onde pode ser atendido tanta gente não só daquela região mas também de toda a cidade como também uma amiga minha essa semana teve no hospital maternidade Terezinha de uma hora da tarde às 11 horas da noite com uma gravidez de alto risco sem atendimento uma vez que ela poderia estar sendo atendida no pronto atendimento da maternidade do João Penido também que é um local onde tem uma maternidade de primeiro mundo que eu sei porque minha sobrinha teve bebê lá entendeu então eu fico assim indignada com esses acontecimentos e gostaria de pedir que o Daniel não só Daniel mas a Secretaria de Saúde que olhasse com um olhar mais humano mais carinhoso para o nosso hospital que ele precisa sim ser reaberto é mais uma porta é mais um atendimento para a população obrigado obrigado Mauro aí pelo testemunho agora eu vou passar a palavra à deputada delegada Sheila porque ela tem um compromisso então ela pediu para falar nesse momento agora bom dia a todos eu gostaria muito de ter estado presente aqui nessa audiência pública desde o início mas eu estava presidindo lá no andar de baixo uma outra audiência pública que foi marcada agendada coincidentemente no mesmo dia o mesmo horário onde nós estamos discutindo a questão do fechamento das unidades do SESC em Juiz de Fora e na Zona da Mata então assim mais uma perda significativa para a região da Zona da Mata e nós temos que estarmos atentos a essas questões a audiência pública já está encerrando lá evoluiu muito bem teremos inclusive a instalação de uma CPI para estarmos apurando algumas denúncias de desvio de verbas públicas do sistema S então ficamos muito satisfeitos só para dar uma satisfação mesmo parabenizar o deputado Wilson pela iniciativa importantíssima cumprimentar aqui a todos os meus colegas de Juiz de Fora que estou vendo aqui são muitos não dá para nominar o vereador Marlon Esqueiro vereador Wagner a vereadora Ana minha parceira de Câmara Municipal lá em Juiz de Fora parabenizar a todos vocês por essa luta dizer o deputado Wilson que eu estou que eu estou aí de portas abertas de braços abertos para estar ajudando também colaborando com a reabertura da porta de entrada do hospital que é de extrema importância cumprimentar o vereador Luiz Cláudio da cidade de Goianá o Luiz Cláudio que já esteve no meu gabinete diversas vezes eu nem sei quantas cobrando essa questão da reabertura do hospital João Penido ele que é vereador de Goianá trabalha em Juiz de Fora e sabe da importância desse atendimento ali principalmente para a região nordeste de Juiz de Fora nós fizemos um requerimento em abril ao secretário de saúde a secretaria de saúde fazendo um questionamento lá pelo meu gabinete mas até hoje o requerimento ainda não foi concluído nos trâmites da Assembleia Legislativa então nós estaremos cobrando mais uma vez infelizmente são muitos requerimentos muita burocracia mas o vereador sargento Melo também eu não vi disse desculpa sejam todos muito bem-vindos e é isso gente eu não vou ficar aqui me alongando porque eu tenho certeza que todos já falaram aqui da importância desse atendimento isso é mais do que comprovado e depois eu vou me interar aqui com os colegas assistir ao vídeo da audiência pública para ouvir direitinho os comentários as colocações e para ver se nós temos aí também alguma ideia alguma sugestão a ser feita tá bom então muito obrigado a todos e mais uma vez parabéns a todos e pela iniciativa obrigado Sheila e também te agradeço aí pela participação na comissão onde está defendendo o impedimento do fechamento do SESC e o SESC também de Muriaé está incluso entre uma dessas instituições a ser fechada Muriaé Juiz de Fora e Santos Dumont parabéns viu Sheila muito obrigado aí é uma deputada estreante mas que chegou na Assembleia com muito conhecimento e muito conteúdo parabéns viu passo agora a palavra ao senhor William Cirilo presidente do Conselho Regional e o Conselho Municipal de Saúde de Juiz de Fora três minutos viu William porque ainda tem mais de dez inscritos para dar oportunidade a todos de também participar obrigado só um minutinho através aí do deputado Wilson cumprimento toda a mesa meus amigos da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora vereador Wagner Melo Marlon vereadores vereadores presentes de outra região moradores da região Nordeste conselheiros do Municipal comunidade de Juiz de Fora novamente nós estamos aqui gente debatendo sobre o Hospital João Penido nós já fizemos várias reuniões já fizemos audiência e até agora não conseguimos nada eu já fui contemplado em várias palavras o senhor deputado Wilson então nós já levamos toda a liderança da região Nordeste já conversamos com a Secretaria Municipal de Saúde já conversamos com o nosso amigo diretor do Denilson do Hospital João Penido e vou te falar a verdade eu senti na pele eles realmente não querem abrir a porta nós tentamos de todos os jeitos nós oferecemos 50 mil só para usar comunidade básica de saúde só isso não quiseram ele mesmo falou não dá fizemos uma nova proposta 100 mil não dá 150 mil não dá ele pediu um milhão se ele pediu um milhão como vamos abrir a porta eles não querem abrir a porta a FEMIG é omissa não tiveram ninguém falando pela FEMIG em 99% das nossas reuniões e quem sofre? quem está aí sem dinheiro para comer seu prato quando for para Juiz de Fora somos nós moradores da região Nordeste pessoal humilde que o pessoal que tem dinheiro não está aqui não estão usando o sistema de saúde estão usando a judicialização estão usando tudo e nós estamos aqui lutando pela região Nordeste nós estamos lutando pelo povo brasileiro eu estive na conferência nacional de saúde os absurdos que foram dito pela região Norte para tirar um raio-x tem que dar 1.300 quilômetros mordido por uma cobra morrem no meio do caminho não podemos deixar Juiz de Fora do jeito que está nós tivemos como Jorge disse o sim ou não então para nós recorrer a outras instâncias que o não já foi dado nós estamos aqui não estamos fazendo papel de bobo ele sabe nós já tentamos de todas as formas Juiz de Fora nas câmaras junto com a prefeitura e agora estamos aqui na câmara legislativa de Belo Horizonte espero que daqui saia alguma proposta que de papo furado nós já estamos de saco cheio obrigado parabéns Laurindo não parabéns seu William e também pela precisão porque conseguiu terminar nos três minutos com a palavra agora Laurindo Rodrigues conselheiro tutelar de Juiz de Fora Boa tarde a todos boa tarde ao deputado Wilson presidindo essa sessão agradecer especialmente ao deputado Betão que de Juiz de Fora atendeu a comissão de moradores e está nos dando essa oportunidade de trazer o problema lá de Juiz de Fora para aqui a Assembleia que com certeza vai ser levado ao governador de Minas Romeu Zema que não pode continuar gente um hospital com uma estrutura belíssima boa como o Daniel já disse isso é verdade o Daniel realmente conseguiu várias verbas foi feito várias melhorias mas não tem como a gente entender que o hospital não atenda a população senhor presidente eu estou nessa luta com os moradores desde 2014 como morador da região lá em 2016 eu fui eleito para o conselho tutelar de Juiz de Fora e a partir do conselho tutelar nós eu consegui junto aos conselheiros junto ao nosso colegiado nós temos cobrado diretamente a direção do hospital a volta do serviço porque lá nesse hospital presidente havia um atendimento de pediatra além de outros médicos que atendiam lá no hospital tinha pediatra 24 horas então para aquela região para as mães para as crianças foi uma perca imensa lembrando que além depois das 17 horas não tem atendimento mais nas unidades de saúde lembrando também que dependendo do bairro que as pessoas moram a partir de certo horário não tem nenhum ônibus para a pessoa se deslocar e muitas vezes são pessoas famílias carentes que já relataram para a gente que muitas vezes não tem a mínima condição de se deslocar com as crianças e com as pessoas que estão passando mal então o conselho tutelar fez esse trabalho enviamos vários ofícios solicitando a direção do hospital a volta do atendimento enviamos um ofício ao governador Fernando Pimentel e a resposta seu presidente infelizmente é sempre a mesma não temos funcionários não temos a mínima condição de reabrir o hospital isso deixa a gente muito triste eu gostaria agora de trazer nós tivemos uma reunião semana passada com o prefeito de Juiz de Fora Antônio Almas a comissão junto com o conselho de saúde aqui o Jorge Ramos gostaria também de destacar o trabalho dos vereadores de Juiz de Fora essa comissão que está com a gente aqui que eles estão o Júlio o Marlon o Wagner o Sargento Mella dona Ana vereadora que está sempre com a gente aos moradores que têm nos apoiado ao conselho de saúde então o prefeito em conversa com o prefeito nós pedimos a ele que a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora voltasse a formular propostas para o João Penido ele se comprometeu com a gente e vai ser formulado proposta isso eu acho que é um ponto positivo dessa audiência hoje e nós gostaríamos muito presidente que os deputados de Minas Gerais principalmente os deputados de Juiz de Fora lamentamos aqui a ausência do Noraldino também que é de Juiz de Fora que poderia estar na luta com a gente pedimos aos deputados que com a força do mandato que vocês tenham cobre do governador vamos unir forças e vamos voltar esse atendimento a população de Juiz de Fora esse argumento que não tem funcionário que não tem recurso para a população é inaceitável e para terminar para não tomar muito tempo que tem outras pessoas para falar eu gostaria de dizer ao Daniel que essa comissão de moradores o conceito tutelar quer dizer essa discussão os vereadores de Juiz de Fora a discussão até agora Daniel ela é muito respeitosa com você a gente lamenta que em alguns momentos nós entendemos que você não deu abertura para que a coisa avançasse mas a gente entende também que você depende da questão estadual da FEMIG que infelizmente não está aqui a presidente da FEMIG não está aqui mas então há muito respeito o discurso é respeitoso e a pergunta que eu faço ao Daniel eu tenho certeza que a população de Juiz de Fora gostaria de fazer os que estão aqui presentes quantos mil funcionários tem hoje no João Penido e se não tem mais funcionário para atender cadê os funcionários que atendiam naquela época que tinha o atendimento todos os funcionários eram de carreira a maior parte é concursado cadê esses funcionários aonde eles estão porque que agora depois de cinco anos essa covardia que fez com a população não tem mais os méritos para atender a população da região Nordeste e de todos Juiz de Fora e a Mauro fez aqui um comentário levou a pessoa lá a fazer o tratamento do Hospital João Penido depois de eu estar nessa luta que eu ouço gente o Hospital João Penido salvou muitas vidas era um hospital que a pessoa chegava era atendida o problema da pessoa era resolvida ali quantas cirurgias quantos exames foram feitos ali naquele atendimento de porta que hoje infelizmente é negado então eu peço aos deputados de Minas Gerais nós estamos lá o Conselho Tutelar de Juiz de Fora e toda a população junto que está conosco aqui Conselho de Saúde a todos nós estamos à disposição dos deputados para que esse assunto não morra que vamos lutar até conseguir essa volta de serviço parabéns Laurinho eu chamo agora Marlon Siqueira vereador da Câmara Municipal de Juiz de Fora três minutos Marlon bom dia a todas bom dia a todos gostaria de cumprimentar o deputado Carlos Wilson presidente da Comissão de Saúde da Assembleia do Estado de Minas Gerais cumprimentar de um modo muito especial nosso amigo ex-vereador e deputado agora Betão muito orgulho da Câmara Municipal de Juiz de Fora pelo cargo que o senhor assumiu aqui na Assembleia e tem exercido com maestria cumprimentar todas as mesas que já foram aqui denominadas cumprimentar o Daniel e abrir um parênteses Daniel o senhor foi reconduzido ao cargo o senhor estava na gestão anterior do então governador Fernando Pimentel e aí também com o governador Romeu Zema o senhor também continua à frente do Hospital João Penido na direção a gente sabe que o senhor tem total capacidade técnica para ocupar o cargo que o senhor ocupa o senhor é uma pessoa de diálogo e a gente sabe que o senhor também tem lutado para essa abertura mas a gente quer fazer um adendo nessa situação no que tange a vontade política de se abrir e aí quando eu digo vontade política eu vou contextualizar uma situação quando nós fizemos uma audiência pública eu vereador Júlio Obama vereador sargento Melo e aí só lembrando sargento Melo citando o seu nome aqui uma correção com relação ao que o senhor havia falado antes uma emenda de 222 milhões no caso 220 mil 222 mil reais uma emenda que perdeu do subtenente Gonzaga uma emenda que o senhor conseguiu para o hospital enfim então só para corrigir o senhor me pediu mas nós fizemos uma audiência pública e foi tratado conversar obviamente a questão da reabertura e ali o alinhamento pós a reunião é que a prefeitura nós iríamos fazer o encontro prefeitura municipal de Rio de Fora com os técnicos e também com o pessoal do hospital João Penido com a parte técnica para que a gente pudesse alinhar valores para essa reabertura a prefeitura municipal de Rio de Fora bem disse o William aqui ofereceu 50 100 chegou nos 150 com muito pé no chão quando eu digo pé no chão que era para abertura salvo o melhor juízo para três situações clínica médica obstetrícia obstetri-pediatria obstetrícia e também cardiologia salvo o melhor juízo foram esse o alinhamento da então secretária Bete Juca hoje secretária de Estado ela fez essa proposta para a rede FEMIG para a gestão do hospital João Penido e aí a gente quis uma contraproposta aí o nosso amigo Jorge Ramos a gente comentou aqui com relação a Redes Juiz de Fora hoje para ter uma quarta UPA ela não pode pela população da cidade de fora e também ao entorno nós temos três UPAs não cabe tecnicamente porque a saúde ela é tripartida ele é governo do estado governo federal e município não temos recursos para abrir uma quarta UPA tecnicamente não há como não há um alinhamento técnico legal para que termos uma quarta UPA então a contraproposta vinda do hospital João Penido ela é incabível porque um milhão de reais é o valor de uma UPA nós não temos condição de pagar o valor de uma UPA era o que a prefeitura com o pé no chão falou essas três situações pediatria clínica médica e cardiologia enfim foi feita essa proposta e essa proposta também não foi aceita pedimos uma contraproposta técnica também isso não foi apresentado e aí faço um outro adendo com relação a vontade política nós pedimos a instalação de uma ambulância no hospital João Penido ali como diz o Zé Roberto comentou se uma pessoa às 18 horas até às 17h1 até às 6h59 do outro dia se ela tiver urgência emergência o único socorro é que ela vai ter uma ambulância e essa ambulância saia lá do São Dimas lá onde é o terminal rodoviário onde ficam as ambulâncias da garagem do CISDES para se deslocar eu fiz aqui uma pergunta no Google são em torno de 35 minutos 15 quilômetros esse deslocamento então a gente pediu para que uma ambulância ficasse no hospital João Penido para ter essa agilidade na urgência emergência várias pessoas várias pessoas nos demonstraram depoimentos de pessoas que infartaram atropelados que tiveram esse atendimento longo para até chegar lá em virtude do trânsito e da distância então que tal colocarmos pelo menos por hora para resolver um problema enfim paliativamente falando colocando essa ambulância dentro do hospital João Penido o CISDES se colocou à disposição eu estive lá através desse trabalho da comissão a rede CISDES ela fez todo um trabalho falando que ali sim estava apto para ter eles precisavam de uma garagem de um banheiro e de uma cozinha nada mais nos foi negado também ter essa ambulância lá dentro do hospital João Penido a gente pediu uma garagem e aí eu fui no hospital Ananeri para os senhores saberem esse hospital é da rede particular do município de Juiz de Fora eles cederam essa garagem o que aconteceu? houve vontade política de ceder essa garagem então que a gente faz um apelo aqui para todos vocês e aí também fez o doutor Gilson comentou aqui com relação ao subintendente regional de saúde o secretário de estado ele é de Juiz de Fora doutor Carlos Eduardo ele é médico formou com o meu irmão lá em Juiz de Fora na Universidade Federal de Juiz de Fora ele é da nossa cidade é dos quadros da rede FEMIG é do João Penido então sim nós temos todas as credenciais para a reabertura desse hospital caso haja vontade política obviamente questões técnicas mas a gente precisa de boa vontade vamos ser criativos alternativas aonde a gente pode se o 150 não dá o que que poderia ser a prefeitura até então na época a secretária Bede Juca falou mas não dá até para a gente chegar um pouco mais mas a distância está muito grande porque um milhão é UPA UPA a gente não tem condição eu não tenho como pegar a verba do governo federal nem do governo de estado para ajudar nessa questão tripartítica que eu havia comentado o orçamento são dessas três esferas de poder então a gente pede por favor vontade política uma vontade para que possamos sim alinhar e a reabertura imediata do hospital João Penido muito obrigado um bom dia a todos é o vereador Marlon ele colocou algumas alternativas aí interessantes e algumas sugestões para poder chegar a um acordo e voltar esse pronto-socorro do hospital João Penido a funcionar vou dar só um exemplo aqui para fazer uma comparação o hospital São Paulo e Murié que talvez tenha as mesmas dimensões do hospital João Penido que é um hospital que tem hoje oito altas complexidades cirurgias trauma ortopedia hemodiálise cardiologia UTI neonatal maternidade tem todas essas altas complexidades e a prefeitura passa para o hospital São Paulo para ele manter o pronto-socorro aberto 340 mil por mês é claro que não chega a ser suficiente mas o hospital está mantendo o pronto-socorro aberto não em condições ideais mas pelo menos em condições razoáveis para dar essa assistência no pronto-socorro esse é o valor que hoje a prefeitura passa para o hospital São Paulo agora o prefeito está ameaçando retirar esse recurso do hospital São Paulo fechar o pronto-socorro do hospital São Paulo e levar esse recurso e abrir a UPA lá dentro de Muriaé não sei se essa alternativa também vai ser melhor ou pior mas enfim é isso que às vezes pode ser algum caminho um meio termo né bom com a palavra agora José Maria de Carvalho que é presidente do Concep Nordeste em Juiz de Fora José Maria 3 minutos aproveitando aqui enquanto ele se prepara recebi aqui o comunicado do deputado Noraldino Júnior deputado estadual que embora não esteja aqui nessa audiência porque ele está ele se encontra em uma reunião na cidade administrativa onde está tratando especificamente das demandas do hospital João Penilto então logo ele termina e ele virá para participar da reunião aqui na Assembleia uma palavra José Maria boa tarde deputado em nome do senhor eu cumprimento a todos eu vou ler um texto aqui que talvez represente o que é ser brasileiro né porque nós não estamos falando de uma cidade nós estamos sentindo a dor de todo um povo brasileiro eu represento o Concep mas na realidade eu vi aqui que tem várias instituições de saúde na realidade é que eu sou povo será difícil de compreender o que é de estar hoje aqui eu sou povo e jamais poderei me esquecer peço que creiam e eu tenho que aceitar ou então mudar e deixar de viver sem ilusão sempre atrás da janela sempre atrás do portão essas frases estão escritas na música não chores por mim agente meus queridos por que que nós brasileiros tão inseridos no contexto de pagar impostos e esses impostos vêm de uma forma tão minguada para nós vocês vejam um hospital em condições de atender a nossa população e nós estamos aqui de pires pedindo para que abra um hospital para que nós tenhamos qualidade de vida você vai nas propagandas dos nossos governos estadual federal e municipal falando de qualidade de vida mas a qualidade de vida de cada povo é a sua saúde então sendo tomado de nós de uma forma sorrateira por debaixo dos panos e nós estamos aqui discutindo a possível abertura do João Penido eu acredito que eu sou pai de quatro filhas e tenho nove netos e quando uma filha minha ou um filho me pede pão eu não quero nem saber o pão vai para a boca dela então hoje aqui esses deputados que nos representam tem que mostrar o seu valor e fazer com que o hospital João Penido seja aberto essa não é a luta de um deputado não é a luta de um povo de um povo que paga impostos e exige essa contrapartida do nosso governo porque que nós temos que viver na ilusão de que amanhã tudo vai acontecer eu vejo essa amanhã já há quatro anos quantos mais amanhãs nós teremos que ouvir essa mesma balela então gente parabéns a todos pela luta eu acredito que nós viemos aqui para ser felizes e espero que esses deputados nos façam felizes mais uma vez muito obrigado o José Maria realmente trouxe uma mensagem com muita propriedade e ele fala uma coisa extremamente interessante realmente os impostos ninguém deveria ficar de pires na mão para poder ter um atendimento na saúde ainda mais na saúde é uma questão que a pessoa está indo ali para cuidar da sua vida para manter a sua vida para não ver uma doença agravar então o SUS eu sou um pouquinho diferente dos gestores dos secretários de alguém definir uma conduta quem funciona quem não funciona quanto recebe de recurso quanto não recebe de recurso e aí alguns abrem portas e tem às vezes uma demanda menor outros tem uma demanda maior e tem que fechar as portas e os pacientes ficam refém desse sistema único de saúde que nunca foi único ele não é único a gente sabe disso por que ele é único se um paciente está por exemplo numa região lá em São João del Rey ele tem que ir lá na Secretaria de Saúde saber onde é que ele pode tratar e às vezes essa referência não tem portas abertas para aquele paciente aí o paciente está num sistema único mas não está num sistema medíocre lá e está vendo sua doença se agravando então eu acho o Hospital João Penito está lá com a estrutura física construída tem condições de funcionar o estado o município tem que permitir a ele a funcionar e vê a produtividade dele naquele mês naquele semestre num ano e faz um valor médio e passa para ele aquele valor porque ele está cuidando dos doentes se esses doentes estão sendo tratados ali mais do que justo o hospital receber porque esse paciente se não vai ser tratado ali ele vai ter que com maiores dificuldades buscar um outro atendimento em outro lugar e o SUS vai acabar pagando talvez mais caro ainda porque não tem essa porta aberta vai pagar num hospital particular vai pagar um leito de UTI num hospital particular que é um valor absurdo é isso que o sistema único de saúde deveria ter um valor médio um custo de cada hospital um custo de cada unidade de saúde para manter o funcionamento e pagar aquilo que é justo não distribuir aleatoriamente como hoje é feito no estado quem chega lá no ministério da saúde às vezes recebe uma fortuna põe uma fortuna dentro de um hospital e aí faz obras gigantescas e os pacientes estão na fila em outros hospitais estão lá nos corredores sofrendo sem um leito para internar sem uma transferência para uma UTI quantos pacientes hoje devem estar aí no estado de Minas Gerais clamando por uma vaga e um leito numa UTI familiares desesperados o médico já falou comigo aqui que se não tirar ele daqui hoje se não transferir ele de imediato pode ser que amanhã ele não consiga mais ele não vai estar vivo amanhã está faltando aqui um respirador está faltando um intensivista está faltando um leito adequado para ele está agravando quantos não estão hoje dentro de Minas Gerais clamando uma vaga dessa e nós aqui discutindo se vamos ou não manter o pronto-socorro aberto tem que manter gente tem que manter e calcular o valor que está sendo feito é isso que eu acho a minha posição sempre foi essa aqui dentro da Assembleia de não financiar exclusivamente baseado em quem grita mais em quem tem mais força política em quem tem mais nome político hoje o SUS ele está se tornando um grande cabo eleitoral de políticos Brasil afora está todo mundo aí levando o seu nome com suor de quem trabalha no SUS com suor dos médicos com suor dos funcionários da saúde quantos médicos estão aí hoje no dia a dia trabalhando por vocação por não negar o atendimento do paciente ali trabalhando até sem receber muitos estão por aí afora trabalhando por dedicação por vocação mesmo e está resolvendo o problema do SUS enquanto isso muitos gestores no estado no ministério da saúde com cálculos com estatística mas não sabe nunca a realidade ter passado numa porta de um hospital de SUS muitos nunca entraram sequer em um hospital público para ver ali um médico atendendo 40, 50, 60 pacientes numa manhã criança chorando a mulher chegando na maternidade quase ganhando o neném junto ali um trauma chegando uma ambulância do SAMU trazendo o infartado a outra ambulância trazendo um traumatizado é só passar seis horas dentro de um hospital público do SUS hoje que atende trauma para reconhecer o esforço que essas pessoas estão fazendo e ainda assim às vezes a gente vê até políticos viajando para o exterior gastando fortuna para conhecer como é que funciona o SUS aqui no Brasil basta entrar dentro de um hospital do SUS que você vai ver como é que funciona o hospital do SUS e o que precisa o gargalo que tem hoje as dificuldades que as pessoas passam hoje é você enfrentar um atendimento de urgência sem o equipamento necessário ali falta um desfibrilador falta um um laringoscópio para você entubar um paciente é isso é esse enfrentamento que a gente está hoje dentro nas portas dos hospitais públicos com a palavra agora Samanta Maria ouvidora municipal de saúde juiz de fora não vou falar aqui boa tarde eu gosto de ficar no meio do povo igual você boa tarde a todos e a todas eu queria em nome do presidente da sessão deputado Wilson Batista comentar os demais membros da mesa parabenizar o nosso amigo deputado Betão pela iniciativa e apoiar essa população sofrida de juiz de fora creio que não é diferente em outros lugares mas estamos aqui focados em reabrir a porta de urgência do hospital João Penido Daniel é uma pessoa muito transparente nós não temos dúvidas pena que nós não vemos isso por parte do staff da FEMIG que vem cada dia mais piorando a gestão dos hospitais lá de juiz de fora por exemplo me preocupa muito porque nós temos que além de lutar e nós vamos lutar como o Laurindo falou como o Obama falou outros aqui falaram nós vamos lutar até o fim nós não vamos desistir nós não somos pessoas de desistir fácil né Jorge já pegamos João Penido em bons momentos que fazia muita cirurgia que atendia muito as demandas nossas hoje não é realidade hoje nós estamos com aparelho de broncoscopia quebrado endoscopia quebrado os pacientes indo pra lá tendo vaga porque é um hospital contra atualizado na rede então obviamente quando ele vai pra lá porque a vaga ela é uma vaga cativa daquele paciente o paciente fica lá esperando um mês vaga pra outro hospital o deputado é triste né o paciente fica dentro de um hospital referência naquela situação esperando vaga pra outro hospital e essas famílias vão na ouvidoria procurar de forma desesperada entro na justiça porque está quebrado a broncoscopia a endoscopia porque o médico especialista está de férias não tem outro lugar naquele dia não tem plantão pediátrico isso tudo chega todos os dias na ouvidoria isso é muito lamentável então nós queremos que reabra a porta mas queremos também que as condições de atendimento das pessoas sejam dignas e daqueles que lá trabalham como você falou também sejam dignas porque senão nós vamos estar fazendo um grande engodo aqui que não é o nosso objetivo porque essa é a realidade que todos os dias eu presencio na ouvidoria que a vereadora minha amiga também presencia porque a gente está sempre trocando informações aí de pacientes que vão em redes sociais todos os dias nos marcar lá pra intervir em casos como esse que eu acabei de falar que está acontecendo neste momento tá gente eu estou com o paciente neste momento lá esperando endoscopia e broncoscopia internado não tem pra fazer isso é muito sério então nós temos que ter muita consciência de que é muito mais do que reabrir somente a porta a rede FEMIG está sucateada o estado precisa sim porque o Daniel disse eu fiquei até surpresa dos números que ele me trouxe porque não são esses números que a secretaria tem passado cirurgia muito pouco perdendo cada dia mais profissionais nós tivemos tempos áureos lá no hospital do hospital fazer muitas cirurgias principalmente aquelas que nós temos gargalos na rede cirurgia geral vascular e por aí vai ginecológica coisa que hoje em dia nós não estamos conseguindo mais e com relação a reabrir todo mundo já falou no você repetitiva né Jorge viemos buscar o sim e não aceitamos outra resposta que não seja o sim queremos apoio o apoio político o apoio institucional dessa casa é muito importante sim essas pessoas aqui maravilhosas lideradas pelo nosso grande amigo Zé Roberto não saíram de uísfora para passear saímos de lá para realmente ter um apoio forte e maciço de vocês que nos representam em todo o estado muito obrigada bom trabalho a todos parabéns Samanta falou realmente com propriedade demonstrando aí que o seu trabalho é de ouvir as pessoas é ouvir o usuário do SUS e saber realmente a realidade que ele está passando no dia a dia parabéns com a palavra Silvia Maria Martins da Silva presidente do grupo de apoio e tratamento da dor crônica parece que já falou não Silvia Maria Martins boa tarde a todos eu vim aqui representar o grupo de apoio e tratamento da dor crônica muitas das pessoas aqui já conhecem o nosso trabalho falando aqui na questão do João Penido realmente o Daniel já conhece a nossa situação que 37% segundo a Organização Mundial da Saúde sofrem de dor crônica então o juiz de fora a gente calcula que já deve ser mais de 100 150 mil pacientes de dor crônica e o que me deixa preocupado deputado é que quando eu sou paciente portadora de dor crônica eu sou técnica de enfermagem eu tive um acidente durante o meu preparo preparando medicação que eu trabalhava em CTI eu tive o meu dedo polegar cortado então eu fui para a sétima cirurgia de 2009 até 2014 então durante quatro anos ninguém soube entender a dor crônica então eu passava de vários médicos que não sabiam o que eu tinha então o que me sobrou eu detesto essa fala o que sobra porque nós não somos sobras eu acho que nós somos para ter qualidade de vida o que me sobrou foi um neuroestimulador medular então com a idade que eu tenho eu me sinto nova e ao mesmo tempo incapaz de ser portadora de um aparelho e ter que funcionar para ficar livre da morfina e do tramal e devido a isso deputado nós buscamos junto com a com a Secretaria Municipal de Saúde o tratamento para dor crônica que nós não temos aí chega a ser assim um pouco não sei o que o que acontece que quando eu propus a Secretaria que nós tivéssemos o ambulatório da dor crônica ela queria que nós trouxéssemos o paciente para BH para tratar quer dizer mas como que eu então como que eu vou trazer o paciente para BH para tratar o paciente com dor crônica o gasto que vamos ter com ambulância e trazer esse paciente retornar esse paciente e o paciente que é implantado deputado como que ele vai ser operado aqui e quem que vai socorrer ele em Juiz de Fora se caso ele precisar porque tem a casa a coisa da ética profissional ninguém vai colocar a mão e sendo que o João Penido nós temos lá dentro o o o médico que é o apoiador Daniel médico apoiador do do projeto doutor Marcelo Quezado que juntamente com o Daniel trouxe nós aqui em Juiz de Fora juntamente com o deputado Noraldino e morreu naquilo então ficou naquilo os pacientes continuam com dor nós continuamos o paciente vai para o HPS e fica esse transtorno então o que eu estou trazendo representando o grupo da dor crônica já temos o João Penido temos centro de reabilitação que a Lenir talvez vai saber me explicar o centro de reabilitação ele é do João Penido né então nós temos o centro de reabilitação dentro do João Penido e por que esse tratamento não pode ser feito lá dentro se eu já tenho o médico se eu já tenho o psicólogo o psiquiatra Daniel eu tenho o psicólogo o psiquiatra a fisioterapeuta eu tenho tudo lá dentro e não vai gastar nada aí quando os pacientes pioraram que nós chegamos a levar para a ouvidoria que tivemos que judicializar aí pasmem vocês né preferiram pagar 80 mil no neuroestimulador medular mais de 60 mil reais em bomba de morfina do que o teu serviço eu continuo com pacientes sofrendo da dor crônica outro detalhe falando do João Penido aqui uma coisa que me interesseceu muito é no dia 10 de maio eu vou tentar ser rápida para não para dar tempo do pessoal falar eu trouxe um familiar meu lá para o HPS paciente de 74 anos com Parkinson ele só era para tirar só uma pedra na vesícula sabe era só uma pedra na vesícula aí o João Penido teve que recusar porque o material estava quebrado não funciona a Terezinha de Jesus tinha que recusar e não atendia o paciente então eu com o paciente dentro do HPS e sendo recusado quando nós conseguimos a internação dele que ele fez a cirurgia aí fez a primeira cirurgia complicou o pós-cirúrgico dele quando eu fui reclamar eu ainda fui ligada do hospital para dar alta no paciente só que nós observamos que no flanco direito dele começou um hematoma muito grande eu recusei a alta do paciente por medo de colocar esse paciente dentro do carro um idoso de 74 anos como é que eu levo esse paciente para casa só que no outro dia o paciente estava sendo aberto porque houve complicações esse paciente para tirar uma pedra da vesícula ele ganhou um tubo ele ganhou uma traqueostomia ele ganhou uma bactéria e agora ele não está andando mais então igual a Samanta falou igual o Leny falou não só abrir a porta mas preparar pessoas competentes para trabalhar e hoje nós estamos pagando um preço bem caro por isso muito obrigada pela fala obrigado Silvia com a palavra Guido Pereira da Silva Conselheiro Municipal Regional e Local de Saúde Juiz de Fora eu quero cumprimentar a mesa em nome de todos porque só tem clássico aqui nessa audiência isso é uma coisa que que me enaltece saber que muitas pessoas estão se interessadas pela saúde de todos gente nós temos dois caminhos para a abertura desse hospital um pela abrir as portas e o segundo pela judiciação porque tudo que tinha que ser dito já foi dito e as portas continuam fechadas então nós só temos dois caminhos abrir as portas ou judicializar a abertura das portas muito obrigado parabéns Guido com a palavra Maria Madalena Conselheira Municipal de Saúde Juiz de Fora Cumprimento ao senhor José Roberto por esse momento tão importante para a nossa cidade e cumprimento aos demais representantes da nossa mesa e nossas autoridades políticas aqui principalmente os nossos moradores os nossos nosso pessoal de Juiz de Fora porque sem eles não teríamos esse momento tão importante que é a melhoria no atendimento à saúde lá do João Penido então gente veja bem o que acontece é o seguinte as pessoas às vezes elas querem a melhoria mas ela não participa não é o caso do pessoal que está aqui e eu fui muito contemplada em várias falas aqui e eu só peço a Deus que abençoe a cada um de nós aqui e sou muito criticada por falar em Deus mas sem Deus nós não somos nada 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 e espero levar daqui e continuar trabalhando lá na nossa cidade porque a gente tem mais de 60 anos de conselho desde que foi fundado o conselho são as mais antigas mas com bastante carinho dedicação e com bastante pé no chão porque muita gente se sente dona da verdade e não é não é por aí e tem mais também gente nós devemos é falar a verdade e nunca ir porque os boatos maldosos eles acontecem mas a verdade mesmo na realidade fica encoberta então mais uma vez que Deus abençoe os senhores aqui e a todos nós e só um detalhezinho que às vezes as pessoas muitas pessoas não conhecem quando houve uma cobrança de consulta venda de consulta em juiz de fora e a nível de Minas Gerais essa conselheira aqui foi até ameaçada de morte porque lá no meu bairro bairro industrial havia uma tabela se você pagasse 30 você era o primeiro atendido e por aí e aquele que pagava menos às vezes tinha chegado primeiro então eu me sinto muito honrada e orgulhosa porque através dela que foi você entendeu é colocado esse lado da não venda de vaga então mais uma vez que Deus abençoe vocês e me desculpa tá pelo que eu estou muito emocionada de estar falando aqui com tanta gente boa aqui e que Deus abençoe nossos políticos que são muitas das vezes e você Daniel não desanime meu filho siga em frente Deus é por nós quem será contra nós muito obrigado desculpe aí tá parabéns Maria Magdalena não só aqui mas como toda região de juiz de fora e as cidades ao entorno ali também ouviu as suas palavras com a palavra Edson Ribeiro radialista e membro da comissão de moradores de juiz de fora boa tarde senhor deputado presídio da mesa a todos da mesa boa tarde a todos presentes é realmente cinco anos e cinco meses de uma luta para a reabertura das portas do hospital doutor João Perito mas no início começou-se uma batalha talvez de maneira errônea uns gestos tumultos mas que foi preciso então uma organização e essa organização se deu no momento que começamos a debater discutir isso através do programa de rádio onde convidei o vereador sargento Melo o casal onde esteve também Obama mas dali saiu pelo vereador é bom ressaltar eu quero parabenizar o vereador sargento Melo então vamos formar uma comissão uma comissão para que pudesse e pudesse então dirigir de maneira adequada e correta a chegar as nossas reivindicações e foi montada então convidamos todas as lideranças da região nordeste SPM conselhos e fizemos essas reuniões onde então foi eleita essa mesa diretora com o presidente o José Roberto que já lutava muito pela reabertura do qual nos orgulhamos e através desta luta através desse trabalho estamos aqui hoje mas eu tenho certeza que esse trabalho se encerra aqui porque confiamos nessa casa confiamos nos representantes dessa casa obrigado ao Beto obrigado a esse espaço maravilhoso que estamos aqui mas acredito que aqui se encerra porque confiamos que essa casa vai dar um basta final e a solução que é que nós queremos a reabertura do hospital do João Pinito mas não posso deixar aqui de ressaltar indignado mais uma vez a ausência do secretário municipal de saúde de justiça num tema tão importante eu acho que ele deveria estar aqui debatendo e ouvindo as reivindicações também o presidente da FEMIG não menosprezando as entidades e as pessoas aqui representantes mas seria importante devido ao tema devido a importância que é a saúde a presença do secretário municipal de saúde e a presença também do presidente da FEMIG mas confiamos mais uma vez repito que esta casa vai botar um basta porque confiamos que a partir daqui sairemos não importa a quem tem os deveres nós queremos a clareza qual é o papel do município o papel da FEMIG o papel do estado mas que a comunidade tenha a reabertura do hospital do Dr. João Pinito muito obrigado parabéns Edson com a palavra Ademir Bernardo movimento de resistência boa tarde a todos eu estou aqui em nome de um grupo de resistência a esse desmante que o estado brasileiro e Minas Gerais está fazendo contra a saúde e contra os mais necessitados das nossas Minas Gerais eu quero parabenizar o nosso presidente que demonstrou ser capaz inteligente tenha visão do que é saúde não está brincando com coisa séria e o Betão que é o nosso companheiro de Juiz de Fora que tem um grande interesse em unir a nossa gente em trabalhar pelo povo mais sofrido agora vemos aqui muitos elementos desculpem jogar a conversa fora o que nós queremos aqui é resolver o problema do João Felício João Pinito não é saber se a estrutura está pronta tudo está pronto o que falta é gestão é boa vontade é capacidade capacidade de administrar aquilo que já está pronto e vemos que muita gente fala muito bonito mas não age pouco quem deveria estar aqui é o secretário de saúde do estado de Minas Gerais que covardou e se covardia com o nosso povo o secretário de saúde de Juiz de Fora um covarde um mau caráter que não está aqui e também quero parabenizar os vereadores de Goianá de Juiz de Fora que saíram lá da nossa cidade e junto com o povo do nosso povo está aqui lutando pela saúde pública da nossa cidade que é um direito que nós temos ninguém está pedindo esmola a governador nenhum esse governador tem pavor dessa assembleia ele tem cansado de dizer que ele não quer saber dessa assembleia de deputado ele acha que é um grande é um super herói mas está tirando vários benefícios das nossas Minas Gerais diz que é um gestor gestor para ele para as empresas dele não para a nossa Minas Gerais nós queremos é político que tem a sensibilidade humana tem a sensibilidade pública sem a sensibilidade pública não é possível ter um gestor capaz em lugar nenhum por isso que ele nomeia pessoas incapazes porque vai puxar saco dele não vai reivindicar nada não vai pedir nada porque ninguém está querendo perder emprego todo mundo está querendo ficar no seu empreguinho gostoso ganhando o bem e que se dá na sociedade se dá na comunidade e nós que estamos sempre na luta junto com o povo de Deus junto com a nossa gente nós queremos é que deputados como esse presidente tenha cada vez mais força coragem de enfrentar os desafios porque eu sei que o senhor deve passar muito aperto com esse governo porque eu já noto que o senhor tem caráter o senhor tem visão da saúde assim como o Betão o nosso companheiro de Juiz de Fora tem essa força de luta pelo bem da cidade pelo bem da saúde pelo bem da prosperidade da nossa cidade agora ficar bajulando o poder o Estado isso é triste a gente sair de Juiz de Fora para escutar bajuladores isso nós não queremos gestores nós precisamos e gestor competente procura parceria se o João Pereira tem dificuldade procura parceria não pode ter parceiros o deputado queria até se o senhor me explicasse não pode a saúde ter parceiros não depois o senhor vai me explicar isso porque eu não entendo bem eu não sou advogado eu sou administrador público por isso queria ter me informado disso porque não é possível que a gente não pode ter parceria as PPPs parcerias públicas e privadas para ajudar o hospital se é que esse é o problema isso falta o que? competência visão administrativa respeito com dinheiro público e com a nossa gente com a saúde pública e até costumamos falar tem muito deputado muito vereador que ele dorme durante três anos no quarto ano ele acorda vai lá oh meu amigo bateu nas nossas costas beijar o lamber o outro soltar dinheiro para o outro e nós sabemos que o Marcos Pestano o secretário que era secretário de saúde ele que mandou fechar aquela encrenca lá você entendeu? quando ele foi em Goianá em Goianá numa reunião nossa lá um cidadão comum levantou ele falando como se fosse um um cidadão muito importante um secretário de primeira falou o senhor está enganado deputado o secretário o senhor não atende a gente aqui não nós que somos do interior aqui de Minas não atendemos não o senhor ele falou não, não é possível vou ligar aí pegou o celular oh doutor conversa fiada para boi dormir fazendo o nosso povo de idiota por isso que ele não ganhou eleição e não deve nunca mais ganhar ter o respeito do eleitor porque é pessoa desonesta mau caráter entendeu? então é desse jeito nós estamos aqui não é para falar mal de governador presidente é para pedir a vocês que são os representantes legítimos dos trabalhadores dos anseios dos trabalhadores do povo brasileiro do povo mineiro para defender o nosso direito defender a saúde defender o estado mineiro que está sendo solapado está sendo bagunçado por esse governo não só por esse desde lá do Anasazia é uma zinha mesmo que dá na gente de falar um elemento desse que acabou com com a economia mineira destruiu a nossa economia ele com aquele fulano de tal que não quero nem citar o nome aquele piloto que ia ser governador que ia ser senador graças a Deus nem foi mas infelizmente foi eleito aquela porcaria destruiu a economia das nossas Minas Gerais é isso que eu peço a vocês lutem por Minas lutem pelos mineiros Minas merece respeito muito obrigado parabéns Ademir ainda bem que temos alguns Ademir na sociedade viu com muita coragem com muita valentia e realmente conhece não só as dificuldades que as pessoas estão vivendo como também a inércia de quem representa o povo em resolver o dia a dia da vida do cidadão parabéns com a palavra Kennedy Ribeiro vereador da Câmara Municipal de Juiz de Fora boa tarde a todos boa tarde presidente exercício da mesa sou o Ilso Batista meu querido e nobre amigo Betão Betão falaram que estão sentindo falta de vocês de Juiz de Fora eu não estou não viu você está fazendo um papel muito importante aqui no Estado aqui na Assembleia só está de parabéns a minha fala eu quero falar para o nosso governador de Minas governador Romeu Zema governador lá em Juiz de Fora tem um hospital que chama João Penido governador esse hospital ele tem 1.200 funcionários governador esse hospital está estruturado para atender a população de Juiz de Fora governador eu quero implorar o senhor olhe para esse povo da zona nordeste de Juiz de Fora que precisa dessa porta aberta para atendimento de consulta isso não é difícil governador esse povo já está há muito tempo aqui ali fazendo reuniões e nós não conseguimos uma solução para isso nós confiamos no senhor a cidade de Juiz de Fora confia no senhor nós demos para o senhor na cidade de Juiz de Fora 67% dos votos esse hospital atende uma população de 1.600.000 pessoas governador o senhor é um administrador de empresa governador quanto que precisa para poder abrir essa porta de atendimento governador o senhor sabe que não é muito só governador eu não sei quem é dono desse hospital governador eu tenho certeza que o povo não é governador mas o senhor tem condições de fazer entendeu com que isso aconteça conversa com o seu secretário de estado da saúde vê o que está acontecendo lá por que que não abre essa porta de atendimento para esse povo carente nós precisamos disso governador eu estou aqui em nome da câmara municipal de Juiz de Fora junto com meus amigos vereador sargento Melo Wagner de Oliveira Júlio Obama e o nosso amigo Marlon Siqueira estamos aqui juntos com os conselheiros de saúde junto com a população de Juiz de Fora que se faz presente aqui pedir o senhor encarecidamente olha por nós lá naquela região nós precisamos do seu apoio nós precisamos da Assembleia Legislativa de Minas Betão muito obrigado por estar encabeçando isso aqui para nós muito obrigado mesmo você nos honra lá em Juiz de Fora muito obrigado Wilson nós também queremos agradecer você que a gente sabe que você é da nossa região da Zona da Mata e também eu aqui quero falar Rodrigo eu me sinto representado por você na Secretaria de Saúde aqui hoje viu eu me sinto representado você pode ficar tranquilo Daniel mata essa bola nos peitos Daniel senhor Gilson mata essa bola nos peitos senhor Gilson resolve isso gente isso é uma coisa que está acabando com vocês Daniel está envelhecendo com isso Daniel tem que resolver isso Daniel tem que resolver vamos matar essas bolas vamos matar essa bola no peito vamos tomar uma postura e vamos resolver esse problema muito obrigado gente parabéns Kennedy já tem várias para poder matar essa bola no peito aí Regina Célia de Souza diretora da organização do Conselho Municipal de Saúde Juiz de Fora já é boa tarde né eu quero meu nome é Regina sou segmento do usuário sou do Conselho Municipal de Saúde já há alguns anos que a gente vem discutindo essa questão da abertura da porta do João Penido quero lembrar aqui do nosso conselheiro Cosme Damião da Cunha que muito me emociona que morreu lutando para abrir aquela porta agradecer ao Betão né por proporcionar essa audiência a todos os vereadores aqui presente nos dando esse apoio né os vereadores nossos Juiz de Fora né muito obrigada mas eu gostaria Daniel você teve no conselho com a gente né conversando a respeito da abertura da porta me lembro da Bet ter conversado comigo e falando do valor que foi pedido e eu acho que em algum momento está faltando entender que a saúde é tripartite né ela não é responsabilidade só de Juiz de Fora lembrar ainda que o hospital João Penido ele é público e que ele foi construído com o nosso dinheiro dinheiro do povo e que para o povo ele deve ser investido e é o que está faltando porque na verdade todas as vezes que recorre ao João Penido nós temos alguns problemas inclusive várias denúncias nós estivemos aqui numa conferência do qual é os quatro conselheiros que estavam aqui no final já e nós e passamos por uma vergonha né porque eu fiquei com vergonha quando citaram o Juiz de Fora e falou do hospital né que o Juiz de Fora estava com essa situação muito muito ruim mesmo e nós ficamos ação judicial e nós ficamos com vergonha nós fomos procurar a promotora para perguntar qual hospital porque cada hora a gente pensava que era um será que é esse será que é aquele não aí procuramos ela falou é o João Penido então eu gostaria de dizer aqui para vocês enquanto comissão que fizesse uma auditoria no hospital para saber essas denúncias porque nós não ficamos sabendo porque eu não tive coragem nós não tivemos de chegar lá na frente e perguntar o que que era porque eu sinceramente fiquei muito envergonhada naquele momento porque eu estava ali representando o Conselho Municipal de Saúde de Juiz de Fora como eu represento né e então eu estou aqui repassando essa denúncia Betão pedindo a você que procure descobrir para a gente o que que é realmente esse o que que está acontecendo porque é sério é grave e aí alguém falou aqui o que que tem por trás do pano de repente é isso tá e dizer que nós não vamos desistir não vamos desistir dessa luta essa luta é nossa essa luta é do Conselho essa luta é do povo e digo mais gostaria de saber se por acaso Juiz de Fora deixasse de referenciar o dinheiro para o hospital quanto seria a perda para vocês no hospital tá porque Juiz de Fora é pactuado é e se ele tirar de lá porque nós temos outros hospitais muito bons em Juiz de Fora que de repente pega esse serviço todo tá bom isso é o que eu teria para colocar e muito obrigada Regina Célia parabéns eu acho que o maior valor da audiência pública é exatamente isso eu vi os pontos favoráveis desfavoráveis entender as dificuldades levantar essas denúncias eu acho que tudo isso faz muito sentido esse que eu acho que é o sim que a gente pode levar aqui da audiência pública para o nosso amigo lá de Juiz de Fora e quanto a isso a gente tem até um projeto extremamente importante aqui na Assembleia um projeto de minha autoria que exatamente vai de encontro a isso eu acho que semestralmente pelo menos a cada seis meses todas as instituições públicas filantrópicas que recebem recursos do município recebem recursos do governo do estado recebem emendas de parlamentares todas essas instituições elas têm que ter uma transparência com os usuários então a cada seis meses colocar ali na frente do hospital um tamanho que todas as pessoas possam ver e entender como é feito nas obras federais quando se vai construir uma rodovia federal tem lá investimento aqui nessa reforma dessa rodovia na ampliação dessa rodovia investimento de 30 milhões 1 bilhão 2 bilhões então cada hospital tem que mostrar para a sociedade numa placa ali dentro na porta do hospital para todo mundo ver qual é o investimento que o estado qual é o investimento público que essa instituição está recebendo para que ela não negue atendimentos que não justifica que tem um equipamento quebrado por falta de dinheiro por falta de recurso público porque o que a gente vê as instituições irem até os meios de comunicação e dizer olha não vou atender não vou receber o paciente o paciente a referência é aqui mas nós não vamos receber porque o respirador lá da UTI está quebrado então a gente vê isso rotineiramente todas as instituições todas não digo mas inúmeras instituições públicas negando o atendimento de qualidade por falta de recurso e eu não vi nunca nenhuma instituição que recebe recurso público dizer assim olha recebemos aqui uma emenda parlamentar de 5 milhões recebemos aqui um repasso do estado do município de 2, 3 milhões então nós vamos agora melhorar o atendimento nós vamos atender esses pacientes que estão na fila nós vamos aumentar as cirurgias eletivas nós vamos operar mais eu não vejo nunca uma melhoria quando também se recebe um valor importantíssimo público agora a gente vê que lamentações está faltando recurso e o paciente sempre sendo penalizado estou aqui agora quero até vou passar aqui já arrumei até a solução com o nosso amigo aqui o Daniel tem um paciente lá na cidade de Merceza um moço de 51 anos que já foi penalizado que ele tem uma deficiência física agora apareceu com um tumor na saída do fígado nas vias biliares está amarelinho está equitérico está precisando de fazer um procedimento que chama CPRE uma endoscopia e colocar uma prótese nessa via biliar para drenar essa bile esse é um paciente que morre em 10, 15 dias se não drenar essa bile e aí ele já está lá pedindo para ir para a juiz de fora pedindo para ir para a mulher tentando ver se consegue esse procedimento até agora já recebi aqui do vereador Lucinho lá de Mercez me cobrando o Wilson o paciente está gravando precisa de fazer alguma coisa ele foi no hospital na fundação Cristiano Varela estão cobrando 4 mil reais para colocar essa prótese então esse é um procedimento que a gente sabe que realmente o SUS o que o SUS paga para esse procedimento não cobre nem 20% do procedimento o SUS paga aí eu acho que me parece menos de 500 reais e só essa prótese biliar custa mais de 2 mil reais mas ele aqui disse que o João Penido vai fazer que é só procurar o Daniel então eu vou encaminhar esse paciente lá hoje tá para pelo menos aqui um sim para esse paciente para que ele para que ele possa fazer esse procedimento colocar essa prótese porque a família infelizmente não tem 4 mil reais para pagar nesse procedimento então é essa o dia a dia que quem trabalha com SUS vivencia com a palavra Janete Pereira advogada e defensora do povo dos mais necessitados Janete já deve ter ido almoçar né Meire Moreira advogada do Instituto de Direito e Pesquisa de Juiz de Fora Boa tarde a todos o meu nome é Meire eu sou moradora do bairro Grama sou advogada e sou coordenadora do Instituto Ipedes Instituto de Pesquisa e Direitos Sociais eu venho aqui hoje nessa casa boa tarde senhores eu venho dizer o seguinte o hospital João Penido foi fechado e o que aconteceu? foi um desastre para a população porque a população não foi consultada a população ficou toda desamparada e agora para gravar a situação nós ainda temos eu estou muito rouca nós ainda temos que está ocorrendo a superpopulação que são os condomínios que são verdadeiras cidades que está sendo instalada no bairro se quando o hospital João Penido fechou a porta já deixou a população desamparada agora então se tornou uma coisa gravíssima por quê? as unidades básicas não estão dando conta está acontecendo a superlotação e outra coisa falta remédio falta medicamentos falta médicos as unidades básicas de saúde não estão dando conta então a saúde realmente está um caos e como um dos princípios do SUS é a regionalização quando a população da região nordeste ela desce para o HPS ela desce para fazer consulta lá embaixo o pronto atendimento além de estar ferindo um dos princípios do SUS que é da regionalização está ferindo também da dignidade da pessoa humana porque como que uma pessoa passando mal muitas vezes sem recurso porque inclusive esses condomínios que estão sendo construídos são de pessoas de baixa renda então como que essa pessoa vai descer atravessar a cidade passando mal e aí foi feita levantou a questão aqui na audiência sobre auditar eu no meu entendimento seria extremamente necessário auditar a saúde de fora num todo porque se o que gasta na região o que gasta na região nordeste que vai lá para baixo não seria mais viável ficar na parte da região nordeste o que gasta se nas outras áreas é o mesmo levantamento então eu acho que seria muito importante auditar a saúde num todo para ver na medida do que está gastando com cada local e para ver como está sendo a saúde então eu acho que é muito importante auditar e teria que auditar num todo e eu também quero deixar registrado que o meu protesto da ausência do secretário de saúde porque inclusive o João Penido que eu moro muito perto sempre usei o serviço do João Penido o que que acontece foi ele que fechou as portas na época então ele deveria estar aqui para participar do debate se foi ele que fechou ele também deveria agora ter alguma proposta de como reabrir e como devolver para a população o atendimento das portas abertas e eu venho pedir essa casa até eu notei eu venho pedir essa casa que reconheça a necessidade do hospital João Penido para a população para a gente e que por favor devolva as portas abertas para a sociedade para a saúde de fora que está precisando muito muito obrigada obrigado Regina agora o nosso último inscrito o vereador Wagner Hitler senhor presidente em exercício Wilson Batista deputado Betão por presente é para nós uma grande satisfação atendendo o clamor da região nordeste estar com eles nessa assembleia lutando deputado às vezes o senhor pode estar aqui pensando que essa população está aqui pedindo para reabrir reabrir as portas do João Penido nós não estamos aqui pedindo para reabrir as portas do João Penido é porque nós não temos outra opção na região nordeste quero saudar aqui também o deputado estadual Noraldino Júnior que se faz presente a nossa região nordeste ela vem foi citado aqui pelo que me antecederam que nós não temos uma UPA então presidente em exercício a nossa região ela está abandonada então essa população ela implora a reabertura do hospital João Penido por causa dessa deficiência de nós não ter na nossa região uma região de quase 60 mil habitantes como já foi citado aqui não constar não ter um pronto atendimento lá então assim não quero me alongar tanto mas gostaria de deixar um questionamento e também saudar aqui o Daniel Ortiz que é um batalhador lá também o Rodrigo que aqui representa o secretário tantas outras autoridades o Gilson mas eu queria me dirigir ao deputado ao Gilson o Ministério da Saúde propôs repasse maior para as cidades que ampliar horário de atendimentos na unidade de saúde o objetivo é desafogar os fluxos nas unidades de pronto atendimento e emergência nos hospitais eu até gostaria de deixar essa pergunta para saber se está tendo algum avanço nesse sentido a gente não quer abrir mão hora nenhuma que as portas do hospital João Penido seja não seja aberta nós precisamos daquilo lá aberto todos nós aqui nós que são nascidos naquela região já usamos pessoas que de outras regiões também vão até o hospital João Penido mas tem essa manifestação do Ministério para que todas as UBS a unidade de UBS pudessem ter um atendimento mais alongado gostaria se pudesse nessa tarde que hoje vocês falar sobre essa situação se não tiver acredito que depois vocês mandem essa colocação para nós mas é é isso que eu deixo aqui registrado que vocês continuem lutando que a região nordeste não vai ficar de braço cruzados esperando sem se manifestar nós ouvimos aqui que são mais de cinco anos que vem lutando José Roberto vem nessa luta junto com o Jorge e toda a comunidade e não vai parar por aí enquanto a gente não vê esse atendimento ambulatorial no João Penido aberto mas nós precisamos também que as UBS possam ter uma atenção melhor porque vai melhorar o fluxo nos hospitais de maior movimento então não quero falar hoje do hospital regional eu acho que esse tema já foi cotado a gente tem o nosso ponto de vista mas vai ter o momento também para a gente discutir isso aí então muito obrigado parabéns a vocês que abriram mão dos seus afazeres para estar aqui hoje nessa manhã defendendo o direito de mais de 60 mil habitantes daquela região lhe saudar também o doutor Luiz Arthur que se faz aqui presente um grande batalhador ali também saudar os vereadores de Goianá que estão aqui presentes também e tantos outros amigos aí que se a gente for citar a gente vai levar o tempo todo obrigado um abraço a todos parabéns a essa casa por estar aí olhando pela nossa zona da mata parabéns Wagner essa pergunta que você fez eu acho que muitas vezes não tem nem condições de responder porque olha o que ocorre o município hoje é o único que cumpre o mínimo constitucional na saúde que aplica até mais do que deveria aplicar o município o estado e a união sempre aplicam abaixo do mínimo constitucional então eles nunca respeitaram essa lei do mínimo constitucional aplicado na saúde e é sempre assim agora ficamos sabendo aqui recentemente que a secretarista do alto de saúde deixou de utilizar 50 milhões que deveriam ser aplicados em compra de equipamentos e fortalecimento das unidades de saúde de Minas Gerais como ela não utilizou esse dinheiro a tempo esse dinheiro está retornando ao Ministério da Saúde então tem isso também eu gostaria aqui agora de passar a palavra ao deputado Noraldino Júnior presidente muito obrigado eu já me desculpei aqui pelo atraso parabenizar aqui o deputado Betão pela propositura dessa audiência pública mas eu tinha uma reunião com o secretário com o novo secretário de governo e uma das demandas tratava-se desse tema aqui também mas eu quero parabenizar principalmente a todas essas pessoas que lutaram saíram de juiz de fora estão aqui lutando por uma causa justa é lamentável nós não termos aqui e num tema tão importante para a cidade de juiz de fora nós não temos aqui presente o secretário de saúde da cidade de juiz de fora não estou desmerecendo aqui o representante mas nós tínhamos que ter aqui o secretário de saúde de juiz de fora que teria condições aqui de posicionar de dar um posicionamento concreto sobre a visão da cidade de juiz de fora em relação ao hospital João Penido deputado Betão são três anos de luta incansável para poder ter essa demanda atendida aqui vários vereadores aqui presentes vereadores que eu tenho consideração mas faltou muita boa vontade e vou falar vontade da prefeitura em resolver esse problema vereador que ande hoje nós temos aqui em juiz aqui em Belo Horizonte uma secretária de desenvolvimento social que era secretária de saúde e quem fechou o hospital João Penido foi a prefeitura municipal de juiz de fora junto com a antiga direção lá dando desculpa de que precisava de desocupar aquele espaço lá para poder fazer a reforma dos leitos de UTI e que precisava de aumentar os leitos de UTI está aqui o doutor Luiz Arthur eu fiquei dois anos para concluir as obras de reforma do hospital João Penido tinham 10 leitos hoje tem 20 leitos lá de unidade de UTI mas os 20 leitos estão funcionando vereador deputado Betão não tem 20 novos leitos prontos para serem utilizados mas não está sendo utilizado porque não tem estrutura e não tem custeio para a contratação de mão de obra e aí eu quero eu quero fazer um encaminhamento Betão eu acho que muito bacana essa sua essa sua iniciativa e eu acho que nós podemos aqui unir forças para resolver esse problema porque é um problema que tem que ter uma demonstração de todos os lados da prefeitura municipal de juiz de fora volta a dizer e não tem problema foi a prefeitura responsável pelo fechamento da unidade do atendimento de urgência e emergência no hospital João Penido alguém duvida disso? não tem e por que que a prefeitura aí eu quero passar o presidente chamar para reflexão um ponto de extrema importância foi divulgado amplamente nas campanhas eleitorais que iria se construir uma UPA nordeste vocês lembram disso? uma UPA nordeste para atender não só a região nordeste mas todas as cidades que são próximas àquela região você lembra disso não é Betão? a UPA nordeste tão falada aí eu vou perguntar a vocês para que construir uma UPA nordeste se nós já temos um hospital com toda a estrutura e com toda a infraestrutura para atender que demanda apenas o custeio demanda apenas o custeio para poder reabrir então o que eu quero colocar é o seguinte está na hora deputado Betão o senhor foi muito feliz mas está na hora de haver uma grande mobilização dos três parlamentares aqui de nós três que representamos aqui a cidade de Juiz de Fora na Assembleia Legislativa para que nós possamos forçar o governo trabalhar com o governo para que para ter o empenho do governo na reabertura da porta de urgência e emergência sim nós temos três secretários de Estado que são secretários de Juiz de Fora e tem que lembrar que são secretários de Juiz de Fora que Juiz de Fora foi o berço de cada um deles então é muito bom deputado Betão que agora nós tenhamos aqui um grupo de parlamentares prontos para auxiliar mas é necessário que a prefeitura sinalize que quer abrir o hospital de urgência e emergência e não apenas um ponto de atendimento ponto de atendimento você não precisa de hospital de um penito pega uma unidade básica de saúde lá e abre um hospital ambulatório é isso que vocês querem? é ambulatório é consulta ou é um atendimento de urgência e emergência? isso ficou claro já foi demonstrado e eu já tive a oportunidade de conversar com o Luiz Arthur com o Daniel tivemos duas reuniões na FEMIG já ficou claro que a unidade disponibiliza a infraestrutura e a estrutura para abrir uma unidade de urgência e emergência não precisa gastar dinheiro para construir não aliás construir é o que é mais barato o difícil é o custeio o difícil é o custeio se aceita ou se não aceita aí é um problema a ser discutido é muito importante que a cidade que todo mundo entenda a má vontade do poder público municipal em reabrir as portas da unidade de urgência e emergência volta a dizer foi fechada por covardia não estou aqui fazendo política e colocando nada partido A ou partido B foi a verdade agora eu tenho certeza que nós temos aqui três deputados que estão dispostos a colaborar inclusive colaborar com emenda parlamentar e eu tenho certeza nós temos aqui são três deputados estaduais não é deputado Betão? três deputados estaduais então o Wilson está aqui também o Wilson também faz parte de Juiz de Fora eu estou falando de Juiz de Fora mas V. Exª tem uma grande inserção lá mas deputado Wilson nós podemos e eu me comprometo a colocar também emenda para auxiliar nessa abertura da urgência e emergência e se houver o comprometimento aqui são quatro deputados eu estou falando até um encaminhamento mas a participação dos deputados federais eleitos por Juiz de Fora mas uma flexibilidade e uma demonstração do governo municipal de que quer abrir a unidade urgência e emergência do Hospital João Penido ninguém tem dúvida da qualidade e da capacidade do Hospital João Penido de operar e de funcionar vereador Kendi vereador Melo ninguém tem dúvida então se houver uma disponibilidade agora essa disponibilidade tem que vir com a flexibilidade do poder público municipal em colocar isso como prioridade em colocar a unidade de urgência e emergência do João Penido como um fator de minimizar aí os impactos porque vai trazer um resultado significativo também para as outras unidades uma vez que é lá as demandas não só da nossa região como de todas as cidades que circunviziam a cidade de fora cai nas unidades de saúde pronto atendimento então se houver uma junção de interesses um entendimento e aí eu acredito deputado Betão que isso possa partir do movimento de vocês um documento minha sugestão é que seja encaminhado um documento de vocês junto com a direção da FEMIG até junto com o poder público municipal dando mais condições aumentando aí a contrapartida porque lá é gestão plena da disponibilidade de recursos para o funcionamento da unidade eu me comprometo tenho certeza que o Betão também se compromete como tenho certeza que os outros deputados aqui se comprometem e também os deputados federais as emendas dos deputados federais são emendas vultuosas não compara com as emendas dos deputados estaduais não mas se houver uma essa esse empenho conjunto e uma sinergia para atender a demanda que é uma demanda legítima eu tenho certeza presidente que a gente pode aí e pode ser capitaneada por vossa excelência o hospital é um hospital reconhecido por toda a cidade respeitado por toda a cidade todo mundo quer ir para o hospital João Penido então eu acho que é uma demanda que pode ser atendida se houver uma sinergia de esforços para a abertura desse hospital eu parabenizo o deputado Betão pela pela sua iniciativa para que a gente possa colocar em prática aí tirar de discurso essa a viabilidade da abertura está aqui a Silvia que faz tem uma luta incansável está aqui a Meire enfim diversas pessoas aqui que são lutadoras para que essa essa realidade possa ser esse sonho possa ser transformado em realidade muito obrigado a vocês pela participação Luiz Arthur parabéns pelo trabalho que é realizado lá pelo que você faz lá e deixo aqui essa manifestação muito obrigado parabéns deputado Noraldino Júnior como nosso vereador pediu passar a bola para o peito está no peito do Noraldino Júnior mas eu acho que reabriu o serviço de urgência emergência com promessas de emendas de deputados eu acho extremamente frágil porque não vai ter uma continuidade não vai ter aquele custeio regular eu acho que uma vez pode dar uma oxigenada em um momento ou outro mas não garante o funcionamento de uma urgência emergência por ano dois anos três anos dez anos em um futuro todo a emenda parlamentar infelizmente ela para esse tipo de socorro ela não vai dar conta de resolver e até mesmo porque eu acho que as emendas parlamentares hoje foi até uma sugestão há um tempo atrás aqui de um promotor de justiça que ela garantisse ali por exemplo uma emenda por exemplo de 100 mil reais eu quero garantir ali 500 mil endoscopias 300 mil endoscopias que vai chegar realmente no dia a dia do paciente eu acho que está faltando hoje a esses recursos públicos chegar na assistência ao paciente quantas colonoscopias eu vou aumentar quantas endoscopias eu vou aumentar de atendimento quantos pacientes eu vou operar no dia a dia que estão ali esperando por filas esperando por meses por anos está aí sua testemunha hoje os jornais todos mostrou os pacientes esperam no mínimo 300 dias no Brasil para ter acesso a um diagnóstico do câncer no mínimo 300 dias então com todo o recurso que a gente discute aqui com tudo emenda quem é responsável por manter aberto ou não se foi o município que fechou o hospital João Penido se foi o município foi uma decisão do município qual emenda vai reabrir esse hospital impossível então o que nós temos que discutir aqui Noraldino é realmente se vai ou não reabrir quem vai ser o responsável por esse costeio essa demanda de chegar ao hospital João Penido vai ser atendida e com qualidade também não é só atender o paciente e deixar ele horas e pedir socorro em outro hospital em outro lugar também isso também não é resolver o problema do dia a dia dos pacientes olha Noraldino nós temos aqui duas horas para terminar mais um minuto tá bom não tem que terminar até as duas horas porque duas horas aqui vai ser vai ter uma outra reunião eu peço desculpa senhor mas eu é importante até esclarecer eu não estou colocando uma emenda para garantir o custeio eterno dessas unidades mas o que eu coloquei é a possibilidade do envio de emendas parlamentares ou até de emendas de bancada seja o que for para que nós possamos enviar isso para o município para que o município possa segurar pelo menos durante um prazo e contribuir com o município para que ele possa segurar durante um prazo não é para que as emendas sirvam para o custeio não agora é preciso deputado Betão que o município também aceita as emendas sabe o que eu fiz na gestão passada eu fui nas unidades de urgência e emergência ofereci recurso para o município tem documentos aqui para a reforma das unidades de urgência e emergência sabe o que que a atual secretária a ex-secretária lá e a atual secretária da CEDES ex-secretária de saúde falou não precisamos de recurso aqui não não precisamos de recurso já tem recurso para reformar vai lá ver o como que está o HPS quer dizer recusou o meu recurso e não reformou a unidade as unidades da qual nós oferecemos recurso para poder viabilizar qual a palavra o Betão para suas considerações finais senhor presidente eu queria fazer as considerações finais ao final porque nós temos ainda duas pessoas em PES aqui o Daniel e o senhor doutor Gil pelo menos para responder algumas questões que foram colocadas e depois eu responderia também estou preocupado com o horário porque tem que terminar até duas horas porque começa o plenário então hoje a gente vai precisar ser bastante objetivo nessas discussões eu só quero informar também aos senhores e senhores que os deputados de primeiro mandato aqui do que é o meu caso foi permitido um milhão de reais em emendas para hospitais então o que eu fiz aqui eu escolhi hospitais públicos e uma parte dessas emendas foi para o João Penido não sei se já chegou lá Daniel não né para o hospital universitário e para o hospital o doutor João Penido como é que é para o hospital João Penido que ótimo que não vai resolver o problema é exatamente isso que o doutor Wilson falou você pode abrir um programa mas ela tem que manter o custeio depois que é mais caro então além disso tem alguns requerimentos aqui que foram sendo apresentados ao longo das discussões que vão ser votados na próxima reunião da comissão de saúde e aí e aí a a e aí a e aí a e aí Uma reunião da Comissão de Minas e Energias Que vai ocupar aqui esse espaço Então você tem até as duas horas Para passar todos os seus requerimentos Certo, mas a gente precisa Vou passar para você agora de uma vez, doutor Você quer ler o conteúdo de cada um Não, Betão Você pode ler o conteúdo de cada um Desses requerimentos Fique à vontade Sim, mas vamos passar a palavra primeiro para ele, pode ser? Para os dois? Daniel e depois o doutor Gilson Daniel, considerações finais Deputado, só complementando A gente está tão envolvido lá com o hospital O senhor falou aí, CPRE Acho que o doutor Luiz Atul vai até rir de mim CPRE é colângio-pancretografia retrógrada endoscópica Eu já aprendi isso Minha formação é em direito Não tem nada a ver com isso Enfim, a gente está bastante envolvido lá Eu, deputado Presidente Depois eu queria me informar Como eu faço para pegar as transcrições Aqui da audiência Tendo em vista uma denúncia Que foi feita seríssima Da Regina E o que foi falado assim Foi falado, mas não foi falado nada Então agora eu quero saber do que se trata Porque uma vez você falou que tem coisa debaixo do pano Agora eu quero saber a fundo o que é Porque não tem nenhum tipo de denúncia lá Que tenha chegado lá e não tenha sido apurado E nem tem uma informação a respeito de nada De baixo de pano lá A gente não permite isso de maneira alguma Então quando alguém fala isso Vai responder de uma forma ou de outra Até que seja judicial Vai ter que responder pelo que falou Então ok? Porque essa reunião Eu creio que está sendo transmitida ao vivo Por o Estado inteiro Então eu não posso aceitar isso De forma confortável Enfim Eu fico feliz, deputado Wilson Que a reunião avançou muito Diversas reuniões nós fizemos E não é de hoje que eu venho falando A mesma questão Hoje falei e hoje eu tive a confirmação Representante da Prefeitura que hoje falou O hospital não foi fechado por causa de obra, não Foi fechado por conta de que o hospital não estava incluído Na rede de urgência e emergência Já avançamos um pouquinho Saímos daquela questão de obra Porque como eu disse no começo Eu fui com essa missão Inclusive de fazer abertura Qual que é o problema Ah é a obra Eu citei aqui o deputado Noraldino Pegou e me Falou vou te ajudar com a obra Fui atrás Negociou emenda parlamentar Concluiu a obra e não conseguiu abrir o hospital O deputado veio para cima de mim e falou Daniel Você me faz concluir a obra e não vai abrir o hospital Que história é essa? Aí a gente aprofundou na história Eu falei Deputado A questão não é questão de obra A gente poderia Se eu fosse o gestor na época Poderia ter feito essa Essa realocação da UTI para outra Enfim Mas eu acho que é importante a gente citar Está faltando a prefeitura fazer a definição do que ela quer Eu estou falando isso também Já não é de hoje Está certo? Depende do gestor pleno da saúde do SUS na região Se a prefeitura quiser resolver isso Ela tem que resolver Ah porque o João Penino Não, não é questão de João Penino Já falei com diversas representantes que me procuraram Falei Gente, vocês estão carentes de serviço de urgência e emergência Que seja uma UPA Que seja uma UBS estendida Que seja qualquer Algo Qualquer serviço similar a esse O João Penino pode contribuir Não tenha dúvida Se precisar A gente dispõe do espaço físico Para que a prefeitura utilize Na época A secretária então Numa das reuniões Falou Posso ir amanhã? Quem se lembra disso? Na época a gente estava com a UTI instalada Eu falei Eu tenho que remanejar a UTI Hoje pode ir Inclusive pode ir hoje Não precisa esperar amanhã não Se quiser utilizar o espaço lá do hospital Nós não temos como assegurar esse serviço Não temos como custear Está certo? Eu já falei todas as despesas E o que acontece? A gente não consegue aumentar E contratar pessoal para fazer serviço Mas se a prefeitura tem condição Com o valor que foi oferecido Ou não sei como é que ela pode fazer E quiser começar o serviço Hoje está à disposição Eu acho assim Essa questão vai avançando E a gente está assim À disposição Eu só acho Eu entendo Pelo pouco que eu aprendi Dentro do hospital O hospital está sendo muito cobrado E a prefeitura não Só que o gestor é a prefeitura Vocês têm que entender isso Quem define o que vai ser feito Com o serviço É a prefeitura O hospital é um prestador de serviço O hospital assina um contrato E fala Faz isso O hospital vai e faz E é cobrado por aquela produção Está certo? Se a prefeitura fala Eu quero que você faça mais isso E eu falar que eu não tenho condição A prefeitura fala Então eu vou fazer em tal lugar Por exemplo Na hora que foi Alocada as UPAs Por que a região nordeste ficou sem uma UPA? Por que não foi colocada uma UPA lá? Se estava faltando urgência e emergência lá E se o hospital não poderia entrar Na rede de urgência e emergência Como citou o representante secretário Então essas questões Precisam ser apuradas Para poder resolver Está certo? Não adianta A pressão em cima do hospital Abre a porta Abre a porta Eu expus toda a produtividade do hospital Para dizer O hospital está com porta aberta Não de urgência e emergência ambulatorial Mas todos os serviços lá Estão em pleno funcionamento Está certo? Então nós estamos à disposição Queremos ajudar Entendemos a carência Do pessoal do bairro Inclusive Deputado Eu sou morador da região Eu sou Eu vejo qual é a carência da região Eu sei que Se precisar de um atendimento sério Tem que Ir lá para a região Regional Leste Não é isso? Para as UPAs Enfim Eu participo desse problema Eu sei da carência Se eu pudesse eu abriria Eu não consigo abrir E não oferecer o serviço Está certo? Nós vamos ter problema A própria Samanta Que é da ouvidoria Falou aqui Ah, de vez em quando Tem problema Que falta profissional Que falta equipamento A gente enfrenta isso todo dia Estamos passando por uma crise Não é o Hospital João Penino Não é a FEMIG É o Brasil Nós temos esses problemas Eu tenho um profissional Ele sai de fé Ele tem que sair de fé Tem direito Como é que eu vou oferecer O serviço que só ele faz? Eu tenho que paralisar Durante 30 dias Não tem outra opção Daniel A gente entende aí A sua luta A sua vontade De que o hospital Seja um hospital Realmente que dê conta De toda a demanda Da região Das cidades vizinhas O empenho aqui do Betão Em propor essa reunião Essa discussão Eu acho que isso De extrema importância Eu acho que realmente Tem que discutir Tem que debater Tem que ouvir as pessoas Como a Samanta ali Que é ouvidora do SUS Ela traz importantes relatos Do dia a dia Das pessoas que estão ali Sendo usuário Do Hospital João Penino Eu acho que isso É de suma importância Para quem vai decidir Alguma mudança Algum fechamento Alguma abertura Alguma ampliação Eu ouvi os usuários E isso Ninguém pode tomar Nenhuma decisão em saúde Sem ouvir as pessoas Que estão usando Aquela instituição Que depende daquela instituição E aqui tem diversos requerimentos Do Betão Que estão sendo recebidos Aqui na comissão de saúde Para que sejam votados Na próxima reunião E o Jorge Ramos Também sugeriu aqui Um requerimento Que vai ser assinado Por todos os membros Da comissão de saúde Que é discutir também A viabilidade De abrir uma UPA Na região Nordeste Como ele disse Ele disse que agora Tem critério populacional Para que possa também Ser construído uma UPA Aí é uma discussão A ser levantado Entre vocês Gestores de saúde Juiz de fora Se vale a pena Abrir uma UPA Ou se mantém Aí o projeto De manter aberto A urgência e a emergência Então Sim Sim Eu concordo Nós só estou Colocando aqui A sugestão Que o Jorge Ramos Pediu para a gente fazer Aqui na comissão de saúde E para a consideração final Aqui do Rodrigo E aí a gente encerra a reunião Muito bem Só como consideração Em sinais Não é coisa rápida É até para poder Complementar a fala Do doutor Daniel Ortiz O que a gente coloca Enquanto prefeitura Enquanto foi A conversa que nós tivemos Com o prefeito Para que eu pudesse Estar aqui hoje É que a prefeitura Ela é parceira Ela vai sentar Quantas vezes Foram necessárias Com a Secretaria De Estado de Saúde Mas mais uma vez Eu reafirmo A gestão Do hospital João Penido Ela é da FEMIG A gestão É da Secretaria de Estado A Secretaria de Saúde Ela sim Entende todas as dificuldades Mas nós não podemos Fazer gestão De recursos Dentro da instituição FEMIG Nós não podemos Determinar Que servidores Da instituição FEMIG Façam serviços Na porta Na porta Do João Penido Mas eu entendo o seguinte Nós não Não vamos avançar Se nós ficarmos Nessa discussão Eu acho que nós Temos é que nos unir Eu acho que A conversa que hoje Ela teve Ela é muito valorosa Nós temos que aproveitar Esse momento De que Você falou de futebol Que levantaram a bola É juntar essas forças Sentar numa mesa só O deputado Noraldino Colocou aí Muito bem colocado E o Betão também É sentarmos na mesma mesa E definir esses parâmetros E verificar O que cada instituição Pode fazer Dentro da sua altura Dentro da sua capacidade Para estar objetivando Essa situação Da reabertura Ou não Da porta A prefeitura Se coloca À disposição Para sentar Quantas vezes necessário For E isso é uma definição Do prefeito Tonio Almas Que é médico E que entende A importância Daquele hospital Para aquela região Mais uma vez Eu agradeço E cumprimento também O deputado Noraldino Que chegou aqui Agora Complementando E nos ajudando Nessa discussão Muito obrigado Com a palavra O Gilson Um minuto Para as considerações finais Eu gostaria De cumprimentar Novamente O deputado Betão Pela propositura Dessa audiência Ao deputado Wilson Por ter conduzido De maneira tão Hábil Essa reunião Ao deputado Noraldino Que é amigo Chegou agora Mas falou Muita coisa Verdadeira Acontece que A gestão Da urgência Emergência E atenção primária Compete ao município O estado Não se exime De participar disso Lá O atendimento Que era feito No hospital João Penido Esse atendimento Era urgência Emergência E Ambulatorial O problema Se prende Também Ao custeio Como diz O deputado Noraldino A proposta Do Jorge Ramos De se construir Uma UPA Na zona Nordeste A FEMIG O doutor Daniel Ele propõe Até a sessão Do espaço Que está lá pronto Se quiser a prefeitura Mas a prefeitura É que tem que fazer A gestão Não é Que não compete Ao estado Porque isso é Competência Do município Isso aí Então Está lá aberto Eu levei Essa proposta Até o prefeito Quinta-feira Tinha uma reunião Com o prefeito E o secretário De saúde Basta Conversar O estado Não se exime De apresentar A solução Para isso Não Então Eu acho Que a população Da dona Nordeste Lá de Rio de Fora Merece isso Necessita muito Desse Desse atendimento E o estado Está lá À disposição Para o que puder ajudar Nós saímos lá Muito obrigado Obrigado Pode finalizar Gente Felizmente Nós vamos ter que terminar Correndo Essa audiência Mas eu ainda Não estou satisfeito Com as respostas Que foram dadas Aqui Nós vamos ter que Continuar Batalhando Então Dentre os diversos Diversos requerimentos Dentre os diversos Requerimentos Que eu apresentei Aqui Eu queria só Chamar a atenção Para dois Primeiro Que é um requerimento Pedindo providências Para proceder Imediata Reabertura Do serviço de atendimento Urgência e emergência Do hospital regional Então nós estamos Protocolando O segundo É a formação De um grupo de trabalho Com a finalidade De debater A viabilidade De reabertura Do serviço de atendimento Urgência e emergência Localizada no Rio de Fora Com a participação Da FEMIG Da direção do hospital Doutor João Pinito Com a Secretaria Municipal De Saúde O Conselho Municipal De Saúde De Juiz de Fora Então a gente está Pedindo para organizar Esse grupo Para a gente poder Manter viva Essa discussão Porque senão A discussão Para aqui A câmara A gente acrescenta Aqui a câmara Eu só estou entregando Para poder Para ser aprovado Na próxima Semana E eu acho Que de qualquer forma Acho que é importante Ter Trago essa discussão Aqui para essa Comissão de Saúde Acho que a própria Fala do Carlos Pimenta Que é o presidente Da comissão Aqui de saúde Da Assembleia E doutor Wilson Também como Vice-presidente Entendedor Do assunto Permite que a gente Vai juntar Mais pessoas Para poder Estar empurrando Essa discussão Então quero agradecer Além de todas as pessoas Que tiveram presentes aqui Dessa extensa lista De pessoas Que se apresentaram Para fazer A sua O seu discurso Também aquelas pessoas Que não falaram Mas que Estão sempre nessa discussão Eu sou a Lanique Que eu estou vendo aqui A dona Aparecida Lá do Sagrado O Santana Do Sindicato De Servidores Públicos Lá Rosimeire Do Conselho de Saúde A Clarice Da UBS Furtado de Mendonça Está ali A Cátia Sirlene Do Monte Castelo É Aparecida de Fátima Lá do Parque das Águas Além dos demais Companheiros Todos que já Falaram Agradecer a todos Os vereadores presentes De Goianá Os vereadores todos Aqui de fora Vi agora Estou vendo aqui O ex-vereador Barbosa Júnior Apareceu ali na porta O ex-vereador Chico Evangelista Daqui a pouco Júlio de Fora Está todo aqui Não vai ter Acho que nós podemos Terminar A nossa reunião Sem parar O assunto Nós vamos ter Que discutir Esse assunto ainda E a sugestão Que eu fiz também Só para finalizar Deputado É Que Essa comissão Assim que estiver Em Júlio de Fora Para ver a questão Do hospital regional A gente ir lá Também fazer a discussão Viu Sargento Melo Lá na Câmara De preferência Junto com a comissão Na Câmara Que o senhor preside Essa discussão aqui Do hospital Doutor João Pinito Ok? Obrigado Parabéns Betão Parabéns mais uma vez Ao Betão Parabéns Betão Parabéns Betão Parabéns também Já estamos mudando aqui Acrescentando a Câmara Naquele requerimento Agradeço também O Neuraldino A delegada Sheila Todos os vereadores De Juiz Fora Isso aí É a demonstração Da preocupação Lá com a região Nordeste De Juiz Fora Os representantes Aqui da Secretaria Municipal De Saúde De Juiz Fora Representando Os membros Para a próxima Reunião Ordinária E determina A laboratura da ata E encerra os trabalhos Muito obrigado